Primeiro, quero agradecer o convite que me foi feito e o prazer de estar aqui novamente com vocês, porque a gente acaba indo para vários lugares, então é uma oportunidade de reter pessoas queridas que ficam em alguns outros lugares, nos quais não temos tanto acesso, e pela oportunidade de vir conversar um pouco com vocês. Numa fala que eu entendo que tem uma relação bastante próxima, evidentemente, com aquelas que comporão, seja pela relação da própria vida, dos afetos, e pela relação acadêmica, relação de respeito profundo pelas práticas que são feitas nas escolas de educação infantil, em que serão apresentadas aqui. Como vocês já sabem, quase a totalidade da vida profissional, ela foi passada como professor, a minha, como professora de educação infantil na Rede Municipal de Educação, aqui da cidade de São Paulo. E acho que é importante ressaltar isso também, que é uma oportunidade de rever. a Sônia fez, ela me deu uma incumbência aqui de falar 30 minutos. É difícil, tá? Para mim, não, porque quase não falo, né? Mas, enfim. E aí eu fiz uma colinha aqui, na tentativa de, ao ficar presa à cola, dar conta dos tais 30 minutos. Aí vamos ver. A minha fala, e acho que é importante que vocês saibam disso, né? Pode ser, evidentemente, interrompida. Márcia, eu acho que isso aqui não está tão legal, reforce. Enfim, fiquem à vontade em interromper aqui a minha fala e fazer as suas perguntas. O que me foi, o que me cabe aqui nesse latifúndio, e por isso ter entrado no início da composição da mesa, é apresentar para vocês, e é até uma devolutiva que tenho que fazer aí com a rede municipal, de uma pesquisa que foi feita, cujos dados a gente ainda acaba pensando sobre, para escrever sobre, enfim, mas que foi feita em algumas das EMEs que compõem a cidade de São Paulo. Inicialmente, essa pesquisa tinha como objetivo, imagina, né? A gente sempre, nós falamos para os nossos alunos que não façam seus recortes, mas nós também queremos um mundo e mais um outro pedacinho, né? Inicialmente, tínhamos como objetivo, dentro da Universidade de São Paulo, pesquisa financiada pelo CNPq, de fazermos, enfim, recortes ali em todas as regiões da cidade de São Paulo. Claro que com uma amostra que eu julgava representativa da cidade de São Paulo. Isso, o tempo e o prazo que nos é dado sempre é cada vez mais exíguo, né? Exige de nós que consigamos ali fazer os recortes e cada vez mais recortados, né? Em tempo e espaço geográfico, bastante mais curto. A cidade de São Paulo é gigantesca, né? Como todos sabemos, tem uma complexidade absurda, né? E o nosso objetivo ali, então, era, tinha como nosso propósito, voltava-se para uma coisa, uma questão relativamente simples, né? Conhecer quais são as representações que as crianças têm, e aí são as crianças da educação infantil, sobre a própria cidade. Numa composição, né, que parece-me até um certo senso comum, né? Vem se tornando de que nós temos várias cidades de São Paulo, ou várias São Paulo, né? Várias São Paulo como cidade, dentro da própria cidade. As pesquisas, e da área da qual eu falo, né? No âmbito da sociologia, as pesquisas urbanas, numa sociologia, chamada sociologia urbana, né? Elas, no tocante aos adultos, né? Nós acabamos dando bastante conta, né? Quase algo fundante aí, pensar no urbano, né? Onde vem da modernidade, enfim. Claro que isso causa uma grande preocupação. Temos que dar conta dessa complexidade do urbano e da complexidade das relações urbanas, né? Das relações que são estabelecidas em Metrópolis. No entanto, para nós, tem uma questão que é fundamental, e para nós, sobretudo, que pesquisamos e que lidamos quase todo dia na relação de proximidade física, afetiva, das nossas preocupações profissionais com as crianças, Nós começamos a perceber que as crianças, de fato, são, enfim, sujeitos, objetos das pesquisas e, sobretudo, das preocupações... Está ruim, está? Não sei se é uma sensação minha. Está falhando, né? Então, está bom. Das preocupações, enfim, voltadas ali para as crianças. Pergunta que parece simples de ser respondida, mas não é. Quais são o quê e como as crianças lidam com esses espaços físicos de fora dos seis, das EMEIs, das EMEFs? E essa preocupação e essa pergunta, ela vem... Nós temos algumas, pensando em algumas bases teóricas, né? E aí, pensando nas bases teóricas mais recentes, né? Essa é uma preocupação de início do século XX, né? Tem um sociólogo bastante importante, o Jorge Zimmel, que vai trazer essa pergunta lá em 1903. Ora, nós temos os grandes centros urbanos sendo construídos dentro dos moldes do início do século XX, que gera uma mentalidade específica. Esses seres maravilhosos que somos nós, né? Nada confusos, nada conturbados, mas que vem gerando uma mentalidade específica. Então, lá em 1903, o Zimmel já tinha essa preocupação. Só que essa preocupação que vem sendo costurada, vem sendo alinhavada ao longo de mais de um século, né? No tocante aos estudos das ciências sociais, né? É uma preocupação de adulto com adulto. Então, perguntarmos para nós mesmas e para as crianças, a partir de diferentes recursos metodológicos, o que e como elas representam as cidades é algo ainda bastante original, porque poucos sabemos. E essa pergunta vem também na esteira. Vocês vão falando do tempo, tá? Eu não comecei, na verdade. É só uma introdução. É um oi, bom dia. Ele é mais vagaroso do que um bom dia, assim. Mas é o meu jeito, que vocês já sabem. Tudo bem. Enfim. E vem, tem aqui uma preocupação. E aí eu estou citando, vou e citarei sempre, né? Estou brincando assim, os meus alunos falam isso. Segunda-feira dei aula. Só para vocês me conhecerem um pouco, aquelas que não conhecem. Tem o povo aqui que já conhece, né? Nem graça. Dez e meia da noite. Falei, gente, vocês estão cansados já, né? Porque aula, assim, eu não estou parando. A Indira está aqui, começa às sete e meia e vou direto sem parar. E fala, 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 fala. E aí esse assunto do qual estou falando agora com vocês. Olha que azar. Eu falei, mas vocês já estão cansados. E aí tem um rapaz lá, não, professora, pode ir mais tempo, né? E aí você vai engatando e não percebe tanto que o tempo está passando. Só para me justificar. E aí, enfim, alguns autores que emprestam para a gente suas ideias e suas propostas para a gente pensar nas relações sociais estabelecidas nos grandes centros urbanos. Uma delas é a Tereza Caldeira, que vai trazer para a gente uma preocupação que é anterior aos próprios estudos desta socióloga Tereza Caldeira, que é de um outro sociólogo chamado Lúcio Kovarik, cuja preocupação se dá com a segregação urbana. que eu tenho certeza que é em parte do que as meninas vão falar. Ou seja, nós vivemos na história do país, nós vivemos no processo acelerado, que foi historicamente constituído, de urbanização da cidade de São Paulo, vamos ficar só no nosso pedacinho aqui, diferentes marcos de segregações ou de uma grande segregação urbana. Que basta sair, se nós pudéssemos aqui fazer uma visita na própria Vila Mariana, subir para a Avenida Paulista, nós já veríamos ali distintas formas segregadoras de nos relacionarmos com a cidade, distintas formas segregadoras de nos relacionarmos com o outro. que, ora, se dá apenas pela vestimenta, quando olhamos e falamos que acho que posso chegar perto, acho que essa eu chego perto, mas daquela acho que não tanto. Ora, se dá pela própria fala, ora, se dá pelo consumo. Eu citei a Tereza Caldeira e ela vai chamar a atenção para que, nesse processo de intensa segregação, nós praticamente chegamos quase que no máximo da nossa capacidade segregadora no tocante à composição espacial da cidade, qual seja a construção de pessoas fortificadas num processo, e não fortificada de ficar fortinho com o Biotônico Fontoura, lá da minha época, mas de ficarmos fortificados em fortificações de fato, no que ela vai chamar de enclaves fortificados. Quais são? Formas de vida em condomínios. Formas de vida em condomínios. que vem criando para nós, e eu já chego nas crianças, que vem criando para nós um modo de viver, porque isso traz implicações, evidentemente. Um modo de viver, que segundo a Caldeira, a Tereza Caldeira, é esse modo de viver em condomínios. que, ora mais luxuosos, ora menos luxuosos, isso traz implicações profundas para as relações sociais que vamos estabelecendo com os outros. Ah, e aí acho que é uma contribuição importante. E aí basta fazer um outro passeio aqui, um outro estudo de campo, trabalho de campo, em que nós vamos para, sei lá, Morumbi ou, sei lá, outros tantos bairros existentes na cidade de São Paulo, a região sul da cidade de São Paulo, que vem cada vez mais intensificando esse processo de uma condominianização, o neologismo, mas inventando uma palavra aqui, em que você tem muros, 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 do outro lado da rua, muro, 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 e a rua serve apenas como espaço perigoso de passagem. Ela é esse espaço, e aí eu acho que isso vale muito a pena sublinhar, é esse espaço de perigo, é esse espaço que constrange. E eu passo correndo em busca da porta de entrada do meu condomínio, onde eu sou identificada como uma igual a todos os outros que moram lá. Então, quando nós discutimos as questões relacionadas à diversidade, as questões relacionadas às próprias relações étnico-raciais, enfim, nós não nos damos conta de que há um movimento de enclausuramento de uma autoclavosura, se é possível chamar assim, de uma fortificação nesses enclaves que nos colocam apenas diante dos iguais. Lugar em que o tempo é parecido, se não é igualzinho. Lugar em que os padrões de casas são absolutamente semelhantes. Sim. Eu não preciso ter grades. Por quê? Porque esse outro que está diante de mim, ele é tão igual a mim que não é ameaçador. Ele não é ameaçador. Ameaçador é o que está para fora dos muros. E hoje, com grades, hoje com mais grades ainda, hoje com aquelas coisas de... é um arame que é elétrico lá, que sai daí. Cerca elétrica, qualquer semelhança com o nazismo. Imagina, você mora num lugar que tem cercas elétricas. O que é isso? Câmeras, 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 câmeras. E que vão, então, segregando grupos. Se nós tirassemos uma foto de cima, vão segregando grupos e colocando os mesmos, embora geograficamente próximos, as classes sociais e ideologicamente muito distantes. Há um outro autor, e esse vale a pena... Bom, eu particularmente tenho gostado muitíssimo de tudo que ele tem apresentado. As reflexões são reflexões muito profundas, que vai chamar a atenção para o seguinte. O que a Caldeira, o que a Tereza Caldeira está chamando a atenção dos enclaves fortificados dentro das grandes cidades, embora seja absolutamente verdadeiro, os próprios enclaves já não dão mais conta. Por quê? Porque a diversidade, evidentemente, e a luta de classes, embora alguns digam que isso já não mais funcione, estão também postas ali, é claro. Quando eu saio, eu estou diante do perigo. Quando eu saio, eu estou diante do outro que é diferente de mim. Quando eu saio, eu estou diante deste que diz, espera lá. Aquele lugar meio bolha que você criou, ele tem que entrar em confrontos, evidentemente, e entrará com este outro em que há uma dinâmica social, econômica, diferente. e aí, esse autor, na verdade, são dois autores de áreas diferentes, trazem uma outra contribuição. Um deles é o Vladimir Safatri, que traz, eu penso, reflexões muito, muito fecundas, principalmente sobre as questões políticas atuais. e o outro é um psicanalista que estuda as relações dentro do condomínio, e o diálogo é com a filosofia e com a sociologia, que é o Christian Dunker. E aí, eu estou citando, porque acho que vale muito a pena ir atrás. Vira e mexe, falo para as meninas, vocês viram isso? Porque é fascinante. Porque não basta identificar a presença dos enclaves. sociais. Mas, e aí eu falo, porque sou da área das ciências sociais, mas basta, e acho que é importante a gente pensar, ora, o que está acontecendo com as pessoas que vivem nestes espaços? Como as relações se dão? Como elas estão ocorrendo? E o Safatri vai chamar a atenção para que nós, não sossegados com o, com o, clausuramento, com a fortificação, nós nos fortificamos nas relações estabelecidas com o outro. Que não é a couraça, né, Naime? Mas nós nos fortificamos na relação com o outro. E aí vamos criando outros tantos fortes, outras tantas fortificações. Exemplo banal, mas não tanto. Eu pego o meu carro blindado, saí do blindado daqui, pego o carro blindado, vou lá naquele shopping em que não aceita ônibus e transporte público, portanto, é o encontro entre os iguais. o perigo ainda não está tão diante de mim. Ele está diante, mas eu vou criando esses enclaves cada vez mais fortificados em pequenos grupos nas relações que não são estabelecidas exatamente com os outros grupos. E aí, tanto o Dunker quanto o Safatri chamam a atenção para um afeto, na verdade, para um sentimento que tem afetado e orientado a todos nós. Qual seja o medo? Na verdade, o medo é que é o grande orientador hoje, organizador das relações sociais. é o grande orientador e o grande organizador da forma como nós nos identificamos, da forma como nós nos organizamos espacialmente dentro da própria cidade. E aí, vocês estão pensando. E aí, o medo acaba compondo as relações e ele entra como um outro componente no processo de segregação social. Porque ele vai me afastar e porque vai me paralisar e gerar outros tantos sentimentos que não cabem aqui diante desse tempo chamar para os quais chamarmos a atenção. Mas ele impede que as relações sejam estabelecidas. E aí, vocês estão pensando. Mas, Márcia, você não veio falar com o pessoal da educação infantil? E cadê as crianças nisso? Parece-me evidente que as crianças são compostas, são criadas dentro deste processo, dentro desses enclaves fortificados que servem a distintas classes sociais. Estou pensando em determinados lugares, mas que servem também a distintos espaços, a distintas classes. ora com o maior, ora com o menor clausura. Ora com o maior, ora com o menor fortificação. Muitos são aqueles que vão dizer ah, mas eu não posso sair para a rua com a criançada porque eu tenho medo de um monte de coisas que vão acontecer. Eu sugiro a vocês que assistam a dois filmes, um brasileiro e um argentino. Um brasileiro, muito provavelmente, muitas de vocês devam ter assistido, chamado O Som ao Redor. É um filme pernambucano. Passa na cidade O Som ao Redor. Som. Som. E esse é facinho de baixar para assistir, é tranquilo. E o outro, chamado Bem Perto de Buenos Aires, ou, isso é a tradução para o português, e aí, originalmente, o nome é História do Medo. Ambos passam em grandes centros urbanos e aí é Recife do Brasil, e vão mostrando para a gente o quanto que nós vamos nos constituindo a partir, muitas vezes, de um medo das representações que temos. O Tonute, ao pensar a cidade para a criança, ele vai falar que as cidades para as crianças são apresentadas quase que como bosques cheios de medo e de fantasmas que passam a ser horrorosos e as crianças passam a aprender desde que nascem a ficar absolutamente amedrontadas da possibilidade de relacionar-se com o outro que não é igual a ela. E isto não se dá apenas, alguém deve estar pensando, não, mas são as crianças que estudam nas escolas X porque elas vão com carros blindados sendo levadas pelos seus motoristas, citaria as crianças que frequentam o Santa Cruz, por exemplo. Mas não, e vocês sabem muitíssimo bem disso, e ao falar, lembro-me da minha vida como professora de educação infantil que sempre fui, ao falar isto, muitas são as vezes que nós queremos fazer um estudo de campo ao redor da EMEI, do SEI, e já é uma dificuldade gigantesca porque, afinal de contas, aquela calçada é um lugar amedrontador. Tudo de ruim pode acontecer por essa saída. Então, eu tenho que ser, enfim, eu tenho que ficar num enclave casa e num outro enclave fortificado SEI, EMEI ou EMF. Eu acho que vale a pena a gente pensar um pouquinho quais são e qual é, e essa pergunta tem me perseguido, qual é o projeto de cidade e de sociedade que está sendo construído a partir destas relações e destes e dentro destes espaços. Quando digo não vamos, eu estou compondo um grupo, eu estou compondo, pegando lá o zímel, lá de trás, lá do início do século, eu estou compondo uma mentalidade e é uma mentalidade do medo, que eu acho que vale a pena a gente pensar. E, nesse sentido, voltando aqui, tentando ser mais rapidinho, tentando ser, olha só, a generosidade tem 15 minutos, e tentando ser aqui, mas você sabe que tem um contrato, tem uma coisa aqui, de séculos. Mas, enfim, isso aqui era uma questão, uma das questões, norteadoras para pensarmos as pesquisas com as crianças. Por quê? Se eu vivo dentro de uma fortificação desde que nasço, quais as possibilidades de representar a cidade? Ponto um. Quais as possibilidades e quais os afetos presentes que podem compor as minhas representações e as minhas relações com a cidade? E penso eu, puxando o braço de sardinha para um lado ou só, que discutir isto hoje é uma das discussões, talvez, um dos assuntos, talvez, bastante, bastante importantes. Porque isso diz respeito a criar, a construir, ainda que vagarosamente, modos de ver ou viver problematizando-os. isso implica um processo que é de uma riqueza para mim bastante grande, que é de desnaturalizar aquilo que sempre me disseram que temos que entrar na perua, lá no carro, no tag, vai e volta, estou em outros tempos ainda, então, pega lá o vai e volta, sei lá, pega o carro lá, X, entro, vejo pouco o que está fora, saio, sou entregue, entro e fico lá e faço minhas coisas, enfim, cria-se, como é que eu, um jeito de ser e como é que eu posso, enfim, conceber futuramente e já no presente, as relações estabelecidas com o outro e ainda mais as relações a serem estabelecidas com o espaço público e com aquilo que é público em que cada vez mais vem sendo privatizado, inclusive os espaços de relações, todos, todos, não é à toa a polêmica gerada quando do fechamento de uma grande avenida, num pouquinho de hora, só num tempinho minúsculo, porque, afinal, ao fechar aquela avenida, eu paro aquilo que historicamente sabemos para o que a cidade, e a cidade de São Paulo especialmente, foi construída para passar carro e não gente. E aí eu não tenho o tempo necessário, tem que chegar rápido a tudo quanto é canto, mas e se alguém ficar doente, é uma fala comum, porque tem hospitais, porque tem isso, mas pera lá, é uma possibilidade, aí coloca-se um grande problema para todos nós, que é o de receber neste lugar, por esse pequeno período, pessoas de distintos lugares e, portanto, eu não vejo mais os meus iguais, eu sou obrigada a ver pessoas que são diferentes de mim e relacionar-me e relacionar-me com pessoas diferentes de mim. No seu jeito de falar, no seu jeito de se vestir, no tempo necessário para a caminhada, que é um tempo de corpo que é absolutamente diferente, evidentemente, do tempo daquele que está dentro do carro. Pergunto de novo, e as crianças nesse pedaço, onde estão? Pergunto de novo, qual é o projeto de sociedade, de cidade que temos quando acabamos conformando as próprias crianças dentro destes espaços e dentro disto que é naturalizado nas relações que estabelecemos com elas? Vamos lá? Bom, você quer que eu passe? então está bom. Dá de eu passar e não dá até. Não, não, mas aqui são. Mas vou passar rapidinho. A pesquisa propriamente dita, ela parte desse grande questionamento, sim? Vou tentar ser breve aqui. Ela parte desse grande questionamento e ela é feita a partir, e foi feita, Yuri, você me manda ver? Foi feita a partir dos, das reflexões em grupo de estudos compostos na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, onde atuo como professora. O nosso objetivo, volta lá, Yuri, não tem jeito, buscar, então, as relações estabelecidas com o cotidiano. E aí tem um outro autor importante para conceituar o cotidiano, é um autor francês chamado Henri Lefebvre. e pensar na criança como aquela que talvez possa romper o cotidiano nas crianças, na infância, como aquela que pode romper o cotidiano instaurando aquilo que o Lefebvre vai chamar de cotidianidade. Ou seja, aquilo que é o todo dia ela faz tudo sempre igual, pensando numa definição bem banal do cotidiano, a criança vai lá e fala, mas, espera lá, e se não fosse assim, como é que seria? E se a gente pudesse brincar aqui no minhocão, como é que seria? Olhando para o indito, lembro do minhocão. Mas, enfim. E aí foram utilizados dois recursos, as fotografias e os desenhos. Recurso esse, estou chamando assim, sobre o qual venho me debruçando aí um bom tempo na minha vida. Bom, vamos lá. Vai mais um, por favor? e o título, e aí eu tenho essa obrigação de sempre dizer de tais e etc. Olhar sobre a cidade, esse é o título da pesquisa, fotografia e desenho na construção de imagens sobre São Paulo a partir das escolas das crianças e aí das crianças frequentadoras de EMEIS. Uma das andanças foi feita com as crianças frequentadoras do céu Alvarenga, que eu brinco com o céu da Renata e fica assim, mas assim, o céu Alvarenga, a EMEI Gabriel Prestes, a Francisco, o nome do Alijadim? Lisboa. Antônio, tanto Francisco da Lisboa, lá de Heliópolis, enfim, e nós fizemos algumas andançazinhas por aí. É isso, vamos lá. A fotografia, e aí eu passo breve sobre isso e em outra oportunidade discutimos um pouquinho mais, a fotografia percebida como artefato cultural, assim como o desenho, a minha concepção não é aquelas relacionadas à psicologia, enfim, como fonte documental, como artefato de cultura e da própria cultura infantil, e as fotografias, e isso acho que é uma coisa importante da gente ressaltar aqui, porque vem sendo muito utilizadas nas redes públicas de modo geral, mas pensada como uma forma extremamente fecunda de descoberta de espaços, de pedaços, e aí são distintos conceitos, mas de pedaços que não são percebidos de forma igual, da mesma maneira, por todos nós. E aí a pergunta é como é que a criança está captando esse cotidiano, seja via foto, seja via desenho. e aí o desenho usado, isso aconteceu na Gabriel Prestes, na Gabriel Prestes, levando material para desenhar, e aí desenhando no percurso, desenhando em casa, enfim, para que ele pudesse ter outras possibilidades de captação de imagens e um tempo para o desenho, que não é aquele tempo rápido, enfim, que a gente tanto conhece. Vamos lá. As composições fotográficas, e isso nos cinco minutos que faltam, eu vou chamar a atenção, as composições fotográficas aqui são concebidas por mim como um jogo. Jogo por quê? A câmera fotográfica, passando a fazer parte do cotidiano como mais um objeto a compor esse cotidiano, e não como um espetáculo. Não sei se eu me faço entender, porque não é o dia da fotografia. Porque aí nós falamos vamos, vamos captar. Não, não é um dia da. Mas, assim como tem outros tantos recursos, a câmera fotográfica poderia ser um a estar lá no meio das crianças. E, nesse sentido, eu estou chamando de um jogo até mesmo porque ele vai impor a construção de regras entre as crianças. regras de uso pelas próprias crianças. Lembre-me quando eu estava lá na Maria Antônia, numa das saídas lá na E-mail, tinha um grupo de meninos, meninos, meninos mesmo, e não uma mineirice, e estavam lá com a câmera. E eles próprios decidindo quanto tempo, quantas fotos e o que fazer com aquilo. que, para mim, particularmente, é algo difícil de lidar também. Quando fomos lá para a pedreira, lá no Varenga, nós entregamos as câmeras já com os nominhos. Só que não tem essa de nominho, porque... Não, espera lá, eu já tirei 10. Então, olha a cabeça. Isso 30 anos, mas já tem. Mas, enfim, não tem. Eu já tirei 10, eu quero tirar dessas árvores, dessas coisas aqui, agora não quero mais. Você quer? Ah, eu quero. Então, trocou. E agora? E uma aluna que ia sempre comigo, enfim. Mas e agora? O que a gente faz? Como é que é ficar? Só 10, mas tinha o nome, então vai lá correndo e põe. Por que estou contando isso? porque há uma lógica no uso disto que é também modificada e construída nas relações estabelecidas com o outro. Mais ou menos o uso do lápis que está sobre a mesa. Do apontado, do que não é apontado, do verde, azul, não sei o quê, e por aí vai. E eles são, então, autores das fotografias, o que vale para os desenhos também tirados e, nesse sentido, trata-se de uma fotografia de autoria, porque criadas a partir de cenas, objetos, que são fotografados por eles a partir das próprias opções que são feitas. Para nós, pensando no âmbito da pesquisa e pensando como fonte documental, serve-nos também, evidentemente, era o que nós queríamos para pensar quais são esses espaços, o que é... Enfim, vamos lá, ele demora para passar. E aí, a pergunta... Não, atrasa a gente. Que cidades são vistas pelas crianças? Não, não é, porque depois a gente negocia. Que cidades são vistas pelas crianças? Quantas São Paulo há dentro dessa capital? O que buscam os meninos e as meninas? O que dizem enquanto fotografam? Porque nós fizemos isso também no assentamento do MST. E no assentamento, e lá isso aconteceu de forma muito... Ali, bom, é que eu tenho uma paixão especial. E aí, acontecia o seguinte, as crianças, quando iam entregar para a gente as câmeras, e eles ficavam um tempo maior, era um outro trabalho, mas sempre com o mesmo objetivo. As crianças entregavam e o que eles faziam? Eles já tinham editado, só que não era um moleque, era um pequenininho, e que falavam para a gente e a gente não sabia exatamente como é que usa, porque é um problema geracional no uso disso. E eu não sou nenhuma anciã, viu, gente? Não é assim, não. Mas há um problema que é de geração, de uso disso. E aí ele falava, não, mas essa daqui eu não quero entregar. Mas a gente falou, mas, poxa vida, mas tem um gato, tem um negócio que é tão bacana e tal. E tinha uma história com uma foto de gato, que era uma coisa genial. assim, não, eu não quero, eu quero entregar só essa partezinha aqui. E ela cortava no próprio negócio lá. Ou seja, eles estão conversando, negociando para poder entregar. Para ver uma cidade, não basta estar de olhos abertos. É preciso, antes de mais nada, deixar de lado algumas das coisas, não todas as coisas, que impede vê-la. Todas as ideias recebidas, imagens pré-constituídas, que continuam a travancar o campo visivo e a capacidade de compreender. É preciso, depois, saber simplificar, reduzir o essencial, o enorme número de elementos que a cada segundo a cidade coloca diante dos olhos de quem a olha e ligar os fragmentos dispersos num desenho analítico ao mesmo tempo unitário, como diagrama de uma máquina pela qual se possa entender como funciona. O que interessa para mim pensar, e, portanto, fiz esse excerto, ou se esse excerto, para a gente pensar não em deixar todas as imagens pré-concebidas, mas pensarmos no olhar para estes espaços a partir de uma curiosidade também pelo mesmo. numa intenção de problematizar, de desnaturalizar os espaços. Aqui aconteceu uma coisa muito legal. Ao conversar com as crianças, em especial na Gabriel Prestes, eles me apresentaram um centro da cidade que, particularmente, eu desconheço. E aí eles comentavam, e é possível fazer mapas a partir disso, por exemplo, eu moro no Herculano de Freitas, se conhece. Eu moro, não sei em São Paulo, eles foram criando, conversando com o tanque de areia, dois minutos, eles foram criando esses espaços e mostrando. Só que não é o espaço do que está atrás do Mackenzie, da Rua Consolação. Era o espaço, e para um deles, em especial, que me chama bastante atenção, era o espaço dos cortiços ainda existentes invisibilizados dentro desse bairro. E que era isso que foi fotografado. Pelo significado, pelo etc. E era isso que era fotografado. Ou um outro, e aí era um outro menino, que fez muitas fotografias, só que ele fez um recorte bem bacana, só de grafites. Dos grafites. mas e por quê? Por que o meu irmão faz grafite? Por que não sei o que faz grafite? E saem as fotos dos grafites. Bom, e aí o espaço, então, de espoliação, esse é um termo usado pelo Luz Kovarik, que aparece pelas próprias crianças. De segregação, de violência, de pobreza, de desigualdade, em mesmo tempo em que aparece para a gente a cidade das brincadeiras, dos avós, dos tios e das tias em suas casas, dos peixes no aquário. Isso aconteceu lá na pedreira, na favela da fumaça, na verdade, que nós andamos um pouco mais e aparecia um lugar que vendia peixe. E imagina, o que vai fotografar? Peixe. E, enfim, das pichações, dos grafites, enfim, que vão se revelando pelas lentes e traços das crianças. A cidade das fortificações. E aí eu termino, viu, gente? Pode ir. A Tereza Caldeira faz uma... E não está no livro Cidade de Muros, está em outra, num artigo, na verdade, que ela escreve. Ela fala que o espaço de segregação é tão intenso que ele vai criando pessoas que são especialistas e há uma estética da segregação, uma estética da fortificação. Quando vocês saírem daqui ou olhem lá nos bairros em que cada um de vocês moram, hoje podemos pensar, e a época que ela está escrevendo isso, ela chama a atenção para os serralheiros que tornam-se especialistas em fazer portões cada vez mais que dêem para nós segurança. E há, então, ela vai chamar a atenção, uma estética de fortificação em que eu vou tentar esconder, às vezes, porque às vezes o serralheiro é tão cheio de coisas, vou tentar esconder, mas o fato é que tem que ser forte demais. E esse espaço de fortificação foi apresentado por muitas das crianças. Alguns deles, e isso é bem curioso, alguns deles tentavam subir a grade para ver o que está dentro e aí tiravam foto do que estava depois e outros nas próprias grades, mas que mostram para a gente esse espaço também aí, colocando a lume, esses espaços segregadores e essa estética de fortificação. Você vai lá. Aqui... Oi! Não, não, não. Foi fogo, né? Tá bom. Dos caminhos feitos. Aqui tem uma coisa legal. Ao fazer esse caminho, eu sempre conto isso, mas me emocionou, assim, e faz a gente acreditar em algumas coisas a mais, né? Ao andar com um grupo de meninos, eu falei, mas eu não sabia de fato qual era o caminho. Quase uma deriva, mas deriva para mim. Ele falou assim, mas você não sabe como faz para ir, né? Eu falei, ah, eu não sei muito bem como é que faz para ir, mas eu não sabia mesmo. Ele falou, mas pode deixar que a gente sabe. Eu falei, mas o moleque é desse também. Eu falei, mas vocês sabem como é que vai direitinho? Não tem que ter mais pessoas, né? Para acompanhar e tal. Não, porque nós sabemos exatamente o caminho que faz. Você não precisa ficar lá com o pessoal que eram as adultas que eu estava usando para me orientar, porque de fato eu não sabia. e aí os meninos, não, pode ficar com a gente que vamos lá e já está tudo, a gente já está aqui. O que constitui este espaço geográfico como um pedaço, e quem usa esse conceito é o Manhani, o José Guilherme Manhani, um antropólogo, um pedaço em que grupos se constituem e se reconhecem. Só que o Manhani está falando de adultos, eu estou aqui falando de crianças e crianças muito pequenas. E só se reconhecem porque se apropriam deste espaço, porque senão não vão se reconhecer nesse lugar. Ele é o espaço do desconhecido. se reconhecem nesse lugar. Bom, vamos lá. Cidade dos Mortos, e aí a visita ao Cemitério da Consolação. E aí tem 257 mil fotos do cemitério, porque o cemitério era algo absolutamente fotografável. e para eles algo inusitado que houve ali 200 coisas legais acontecendo, mas uma delas quero tirar a foto da flor, quero tirar quem é essa pessoa, qual é o nome, e vai e enfia a coisinha lá dentro para pegar o túmulo, nem sei como é que chama as coisas, enfim, as coisas todas que vão acontecendo lá nesse espaço. Do descarte das surpresas. E aqui foi uma coisa muito legal nas imediações. Não, volta lá para mim, Yuri, por favor. é que tem uma... Todas as imagens trazem para a gente narrativas. E aí, essa em especial é muito bacana, entre outras todas, não todas são muito bacanas, mas enfim, essa também é muito bacana. Por quê? Porque isso era visto como lixo, ele estava no lixo, que é o descarte. Só que, quando os meninos descobriram, e as meninas, aí tem uma questão de gênero na apropriação do espaço, descobriram isto que tinha sido descartado passa a ser objeto de relações ali com as crianças e virou objeto de inúmeras fotografias. Bom, vamos lá? Das tantas... Dos anônimos... Não pode ir. Dos anônimos, dos familiares e dos conhecidos. tios. E aí, é um dos tios que na andança, isso tudo é na Zona Sul, na andança, olha quem está lá e vai lá e vai fotografar. Olha que rua, vamos parar para conversar sobre essa rua, porque essa rua, lá atrás, você está vendo? Lá atrás é onde mora minha tia, e vem toda a história daquele pedaço onde mora tal pessoa. Bom, vamos lá? Essa cidade do consumo está muito ruim a qualidade da foto. E aqui, só para a gente chamar a atenção. Você vai mais um pouquinho? Mais uma? Eu volto lá naquela. Por favor, eu lhe desculpa. Mas é uma cidade, na primeira, é um lugar de descoberta, não, na primeira da moto, um lugar de descoberta. Então, tinha um grupo composto por meninos e meninas que queriam saber o que tinha. A foto, a moto, estava toda coberta. E aí, eles queriam ver o que tinha ali embaixo. Nisso, ficar meio que fuçando ali para ver o que tinha. Você está vendo o menino? Vocês estão vendo o menino tirando foto? Você vai mais um. Foram conseguindo revelar o que era e, nisso, o dono da moto aparece. No que ele aparece, ele ficou se achando o rei da moto porque nunca que a moto dele foi tão querida e olhada quanto nesse dia. E aí, é claro que ele tira e fica todo orgulhoso e as crianças fazem uma sequência de fotos. Conto essa história porque porque há nessa sequência algo que é também intencional. Porque se a gente pensa lá, fotos do Sebastião Salgado. Ele saiu e fez e depois tirou, sei lá, outros tantos fotógrafos, o Bresson, foi lá e tirou e fez vários estudos. Isso é um estudo também das crianças. só para a gente pensar no estudo das fotografias. Termino. No estudo das fotografias, pensar que as mesmas e os desenhos também servem. Por isso, acabei privilegiando as fotos. Outro dia eu venho para falar só de desenho. Das fotos, pensar nos assuntos, pensar na própria tecnologia, o que compõe a fotografia, quais câmeras são melhores, piores e quais câmeras foram usadas pelas crianças, se só os celulares, isso traz interferência. Estou pensando isso no adulto que vai analisar. Para a criançada tem outras questões. Há um componente de ordem imaterial, os componentes psíquicos, sociais, ideológicos, o próprio repertório pessoal. Há uma motivação pessoal e, nesse caso, as questões relacionadas à própria concepção, à construção cultural, enfim, ou as próprias pesquisas e a própria materialização. que diz respeito à forma como nós vamos analisar, conceber, nos relacionarmos com esse artefato, que também hoje pode ser observado como um elemento das culturas das crianças e revelador das culturas das crianças. E, nesse caso especial, como as crianças estão concebendo e recriando espaços de relações e espaços sociais dessas próprias relações no que é materializado nas suas casas, nos seus seis, nas suas EMEs. Gente, era isso. Peço desculpas. E aí a gente fala de coisas que gosta, acaba querendo falar mais do que o tempo permite. E aí acho que abrimos depois para as perguntas. Obrigada a vocês. Bom dia. Tarefa difícil falar depois da Márcia, né? Eu brinquei até com a Sônia e falei, caramba, né? Duas monstras aí, Naíme e Márcia, né? É difícil. Mas, enfim, eu sou diretora da EMEI Dona Leopoldina, estou aqui hoje com a Simone Cavalcanti, que é também a minha assistente. Estamos nessa escola, esse é o nosso quinto ano, né? Esse quinto ano, tentando desenvolver um projeto que fale dessa educação integral, que fale dessas crianças, uma perspectiva um pouco diferente do que a gente encontra, do que a gente encontrou na EMEI. Nossa, Márcia, depois de ouvir a tua fala, eu tenho vontade de trocar tudo, de falar de outra, de a gente ter tanta coisa para falar nessa perspectiva também do enclausuramento, mas acho que a gente, acho que eu vou conseguir na fala, tentar dar uma liga aí. Então, assim, essa EMEI, ela se localiza no alto da Lapa, num lugar enclausurado, né? Então, assim, eu não sei se alguém conhece, é um lugar estritamente residencial, né? Com residências, assim, muito boas. E aí a EMEI no meio, né? Uma área totalmente arborizada e uma escola pública no meio. Então, vocês imaginam o tipo de relacionamento, zero, né? que se tinha com a escola. Ou, às vezes, tínhamos algumas reclamações, né? Simone ligando, do barulho, né? De isso, daquilo, né? Então, essa era, é um pouco da história aí. EMEI, Dona Leopoldina tem 60 anos, 8 mil metros quadrados, 5 mil metros de área verde. Imagina isso, né? Como é trabalhar com isso? Bom, o nosso projeto, Construindo Viveiros de Infância, ele nasceu da poesia do Manuel de Barros, dos achadouros de infância, né? Foi através do Manuel que a gente procurou construir esse projeto e de tentar, né? Construir dentro da escola realmente viveiros, né? Lugares onde as pessoas possam viver, onde não possam se enclausurar. Se a gente tivesse combinado a fala, não seria tão bom, né? É isso que a gente gostaria. E não só viver dentro da escola, como viver fora da escola. Yuri, vamos combinar. Lá de uma piscadinha, você... Bom, e aí, nesse projeto, nós temos três eixos. Educação ambiental, que, na verdade, é o grande mote da escola, é a educação ambiental. A arte e a brincadeira. Olha, Márcia, essas fotos foram tiradas por crianças, né? Então, olha, eu sempre gosto de chamar atenção para isso, porque, assim, será que a gente tiraria uma foto assim, né? E eu sempre coloco essa foto, porque eu acho que é assim como a criança vê o mundo, de cabeça para baixo. E é isso que ela faz com a gente dentro da escola. Porque nós temos uma lógica que a criança reverte. Ela tem outra lógica, né? E é essa lógica que a gente procura dentro desse projeto, dialogar com a lógica da criança. E essa foto, eu também gosto muito, que eles colocam, porque lá nós fazemos reunião de conselho com as crianças. E as crianças, a primeira coisa que eles pediram para mim, para a Simone, quando a gente entrou na escola, é que eles gostariam de subir em árvores. Porque os professores não deixavam, porque é perigoso, né? É muito perigoso. E a gente tem muitas árvores. E árvores da altura das crianças, e não podiam subir. Então, a primeira coisa. E uma discussão desse grupinho aí, foi, eu falei, os adultos ficaram enlouquecidos, né? Não preciso falar, né? Os professores, os pais, todo mundo enlouquecido. Mas como? Eu vou subir em árvores. Aí eu falei com as crianças, falei, olha, crianças, está um problema, porque os adultos, né? Não estão querendo, estão achando perigoso. Como é que vai fazer? Aí, mas como que eles vão subir? Aí um falou assim, ó, Marcia, fica tranquila, a gente sobe até onde der. Perfeito. Foi isso que eu levei para o grupo de adultos. Olha lá, eles falaram que eles vão subir até onde der. Porque a preocupação era, meu Deus, e aí, né? Vão subir? Porque tem árvores lá também altíssimas, né? E é isso, né? Então, eu acho que a gente tem que ir com a criança até onde der, né? Até onde ela falar para a gente que dá, né? Mas deixá-las ir. E aqui, só um minutinho, Yuri, a outra foto também dessas crianças, que eles brincam no parque fazendo arte com os elementos da natureza, né? E isso já é fruto do trabalho da escola. Isso é uma coisa que eles não faziam, né? E que a gente agora vê, né? Está aí minha supervisora, né, Noeli, que não me deixa mentir, né? Que as crianças fazem isso no parque. Eles vão trazendo esses recursos que são trabalhados dentro do projeto para a espontaneidade do parque. Então, essas três fotos são muito significativas para o projeto e é por isso que elas estão ali representando. Então, a primeira coisa que a gente pensou nesse projeto é esse papel da infância contemporânea. Então, essa infância é outra, né? As crianças realmente, hoje, né? Lá, a maioria das nossas crianças moram em prédios, né? Estão enclausuradas, literalmente, né? Não tem o espaço do verde. E a escola é um oásis. Vocês imaginam uma criança que mora num apartamento, né? Ou num barraco, como temos muito lá. E, de repente, entra numa escola com 8 mil metros quadrados. Vocês já pensaram a sensação que é isso? Nossa, tem criança que fica enlouquecida, né? Ela fica correndo que nem uma louca pela escola, né? E a felicidade, como dizem os guardas lá em frente à minha escola, que tem um batalhão, eles falam assim, Marcia, eu já vi criança chorar para não entrar na escola. Agora, chorar para não ir embora, porque eles choram na hora de ir embora. Eles não querem ir embora, é lógico. É um espaço desse. Então, a primeira coisa que nós fizemos para construir esse projeto foi o diálogo com as crianças. Então, assim, esse foi o ponto de partida. Então, assim, que crianças são essas, né? Eu e Simone iniciamos com todas as crianças da escola, fazendo assembleias com todos, assim como a gente está aqui conversando hoje com vocês. E, depois, cada criança, né? A turma tem o seu representante, que são escolhidos pelas próprias crianças e um outro representante escolhido pela professora. Então, essas duas crianças, elas vão depois para o conselho representativo, que aí vão levar as discussões que tiveram depois das assembleias. Então, é todo um trabalho. O mesmo trabalho que a gente faz com os adultos, a gente faz com as crianças. Então, assim, nesses fóruns de discussão que a gente chama, que são vários, que não são só nas assembleias, nas rodas de conversa, mas eles também vão na minha sala, nos corredores, eles chamam a gente. O tempo todo estão conversando. E a gente está o tempo todo muito próximo ali das crianças para saber realmente o que eles estão pensando, o que eles querem, né? O que eles pensam dessa escola e fora dela. Outro diálogo, eu vou falar um pouquinho dos diálogos que a gente teve no início, o diálogo com os adultos. Então, assim, a gente percebia que precisaria fortalecer essas relações. Por quê? E essa questão da cooperação. Yuri, troca para mim. Os pais ficavam muito afastados da escola. Eu não diria só afastados, mas eu diria apartados, né? Porque acho que outro medo que as pessoas têm, muito grande, não é só da rua, são das pessoas que estão na rua, e principalmente dos pais. A gente percebe, assim, a escola, as professoras, um medo dos pais entrarem dentro da escola. Então, acho que esse é outro diálogo que nós tivemos. Então, lá nós temos rodas de conversa com os pais, mensalmente. Nós chamamos alguém do interesse deles, algum tema que seja de interesse dos pais, nós conversamos com eles e chamamos para conversar. Todas as reuniões de pais têm um momento que é formativo, que é comigo e com a Simone, com a minha coordenadora pedagógica, que hoje não está aqui, porque ela está no museu com as crianças na exposição do Mondria, está lá no centro de São Paulo com os pequenininhos, né? Então, por isso que ela não está aqui hoje. Mas nós três, né? O trio gestor é muito importante nesse processo, muito importante. O trio precisa estar muito junto, muito coeso, nas decisões, nas atuações, nas posturas. E lá a gente conseguiu ter essa triagem aí. Então, nós fazemos a mesma coisa. Então, o diálogo com as crianças e o diálogo com os adultos. E esses adultos, Yuri, passa para mim, são também com os professores. Então, lá nós temos um PEA, que esse já é o quinto ano, que se chama Reencantando a Infância em Período Integral. E a cada ano nós vamos mudando os sub-temas. Então, por exemplo, esse ano é a diversidade étnico-racial, mas o ano passado foi dança. Cada ano a gente vai colocando ingrediente ali para trabalhar. Então, nessas reflexões, nós trabalhamos com todos da escola, vamos dialogando com todos, inclusive todas as equipes da limpeza, da cozinha, porque todos são educadores. Como é que a gente vai fazer educação numa escola onde as pessoas são apartadas do momento de formação? Então, a formação é para todos, inclusive para pais. Nós abrimos também as reuniões pedagógicas para os pais. Eles discutem com a gente, refletem com a gente. essa semana foi a... A semana passada foi a Marina Célia conversar com a gente lá na escola sobre culturas infantis também. E os pais juntos. E, assim, os pais, gente, às vezes eles falam até mais do que os próprios educadores. Perguntam, questionam. E aí nós conseguimos ter, não uma unidade, mas nós conseguimos fazer com que os pais entendam o projeto da escola. A gente consegue fazer com que os pais entendam o que é que está acontecendo. Então, isso é aberto a todos. Então, aqui, as oficinas também, esqueci disso, nós usamos as oficinas também ali. Por exemplo, na confecção de brinquedos, a gente vai conversando com o pai sobre algum assunto que a gente está percebendo. E essas são as melhores conversas, essas são as melhores formações, porque vão vindo ali da espontaneidade dos pais, das dúvidas que eles têm, dúvidas muito simples. Essa semana, na oficina, uma mãe perguntou assim para mim, ô, Márcia, eu não entendo uma coisa. Por que que toda festa vocês trabalham com tamborim? Vocês são meio macumbeiras? E por quê? Por conta do trabalho com a música que a gente teve, da dança, de estar trabalhando com os instrumentos de percussão, de estar trabalhando com os ritmos africanos. Então, olha a dúvida que essa mãe tinha. E ela nunca tinha externado, ela já estava um tempo lá. Eu já era uma mãe até, nossa, do ano passado. E, nesse momento, ela externou. Então, essas coisas que a gente vai conversando, vai desmistificando e vai se aproximando, porque lá eles entram a qualquer momento. Ô, Márcia, eu tive uma ideia, eu quero falar com você. Ô, Simone, olha, eu tive uma ideia, eu quero falar com você. E aí a gente consegue construir esse sistema que a gente fala, que é de cooperação mesmo. Nós estamos juntos na educação das crianças. A gente tenta fazer isso. outra procura, né, que nós fazemos muito é pelo que temos no entorno, no que temos no nosso território. Então, nós sempre, nós, como Manoel de Barros, nós vamos procurar os achadouros lá de pessoas. Então, nós temos algumas ONGs que nos ajudam, alguns institutos. e essas ONGs, eles fazem trabalho de formação com a gente, com os adultos e com as crianças. Então, há momentos em que se trabalha com os educadores e há momentos em que se trabalha com as crianças. Porque é nesse fazer também, junto, é que a gente vai aprendendo a lidar com essa criança, aprendendo a mudar a postura, por exemplo, na horta. Quantos aqui sabem mexer em horta? Levanta a mão, só para ter uma ideia. Então, já pensou? Vocês irem para uma escola que tenha um projeto de educação ambiental, como é que faz? Então, essas formadoras nos ajudaram nesse trabalho, porque as crianças vêm todo mundo trabalhando. E as formadoras vão trabalhando com as crianças e com os professores. E isso em tudo. E hoje, eu acho que a gente pensar nessa idade contemporânea que estão as nossas crianças, que as crianças acham que alface vem de onde mesmo? Vocês já devem ter ouvido várias vezes. Da feira, do saquinho. Então, é fundamental esse trabalho com a terra. como a gente vai respeitar a terra se a gente não conhece a terra? Como a gente vai se alimentar bem se a gente não conhece o que a gente está colocando para dentro do nosso organismo? Como a gente vai se relacionar se a gente não entende o ciclo da vida? Porque o trabalho com a educação ambiental não é só o trabalho com o verde, é o trabalho com as relações. Talvez para a gente não se enclausurar tanto. Talvez, se a gente tivesse mais trabalho com as crianças pequenas sobre como se dá o ciclo da vida, talvez a gente não tivesse tanto medo das coisas. Talvez entender que um inseto é necessário para a sobrevivência do planeta. hoje, por exemplo, se nós tivéssemos mais libélulas, talvez nem estivéssemos aí com esse problemaço do Aedes aegypti. Só que a gente mata. A gente vê uma larga ticha, a gente mata. Vê uma aranha, a gente mata. Como fazemos com tudo que é diferente? A gente quer matar. Acho que é por isso que a gente chegou nesse ponto que nós estamos, de agressividade, nesse momento que a gente está vivendo no mundo. é justamente por isso. Por isso que a gente precisa entender o ciclo da vida. Então, lá na escola, a gente tem um trabalho muito forte com essas pessoas incríveis. Aí a gente tem... E, assim, nada bate a nossa porta. Uma coisa que a Sônia me incumbiu de falar. Estou falando da prática mesmo do que acontece. Nada bate a nossa porta. Somos nós que corremos atrás das coisas. Hoje, até alguns estão batendo a nossa porta. porque já estão vendo o trabalho. Alguns já estão batendo, mas nós corremos muito atrás. Temos também lá uma parceria com o Museu da Casa Brasileira, que é uma coisa que eu sempre sonhei. E, na última viagem, que a gente teve a oportunidade de fazer para a Itália, eu voltei de lá com esse firme propósito de trazer o museu para a escola. E aí, bati lá com a Caia Coragem, no Museu da Casa Brasileira. e conversei com o diretor de lá, que também tinha esse sonho. Olha que lindo! Unimos os sonhos. E aí, nós estamos fazendo essa parceria da escola dentro do museu e o museu dentro da escola. Então, esse ano, nós estamos, desde o ano passado, esse já é o segundo ano, que nós estamos trabalhando com as crianças. E eles vêm para a escola e nós também vamos até lá. E, na escola, eles trabalham com as crianças e com os adultos simultaneamente. Então, esse é sempre uma das preocupações que eu e Simone tínhamos, é de todo mundo nos formar. E o Barmak, que é o diretor lá do museu, ele falava, Márcio, olha, incrível como nós estamos aprendendo com a escola e vice-versa. E é isso. A construção do conhecimento é isso. E é isso que a gente está mostrando para as crianças e isso que a gente está mostrando para os professores também. Nós podemos ser pesquisadores, devemos ser pesquisadores, estudiosos, devemos praticar, porque alguém aqui falou no início, quando a Emília estava falando com vocês da teoria, o duro é a prática. Realmente, o duro é a prática. Mas a gente tem que tentar colocar isso em prática. E a prática é isso, é o fazer. E lá a gente faz todos os dias. Voluntários, outra coisa, que nós trabalhamos muito lá na escola e que as pessoas também morrem de medo, porque aparece de tudo mesmo. Aparece. E aí a gente tem... E isso, conhecer um pouco as pessoas, pedir referência, ver quem indica. Mas tirando esse medo, porque, assim, se a gente tem medo, a gente fica paralisado. não consegue trabalhar. Então, assim, lá eu e a Simone somos muito ousadas, como dizem as meninas lá, muito ousadas. E ousadia, acho que sempre foi a nossa marca de trabalho, desde quando éramos professoras. Então, nós temos essa ousadia de trabalhar. E aí nós começamos a bater na porta lá dos vizinhos, falar com as velhinhas da região. E aí, assim, nós temos algumas senhoras que vão lá, que iam lá. Agora, esse ano, já pararam um pouco. mas iam lá costurar para as crianças. Porque aí nós começamos a mostrar o projeto, nós começamos a abrir a escola nas festas, a vizinhança começou a aparecer. E aí, uma dessas que apareceu foi a Regina, que é professora de yoga. Então, assim, ela trabalha yoga com as crianças, voluntariamente. Uma vez por semana, ela vai lá e trabalha com todas as turmas. aqui nessa oficina, nós temos várias mães, temos uma avó que tem uma oficina de costura que é lá no bairro e ela está lá coordenando uma oficina de costura com a gente lá na escola. Nós estamos fazendo agora algumas coisas para as crianças, fantasias, sacolinhas para livro, várias coisas lá que estamos... Então, assim, são todas pessoas de fora da escola. Bom, a outra questão, cadê a criança? Como a Márcia diz, está em todos os momentos. Aí, a criança sempre como protagonista de tudo isso, porque tudo que aquelas mães estão fazendo, aquelas voluntárias estão fazendo nas oficinas, saiu da cabeça de quem? Não dos adultos, das crianças. Eles nos dão ideia. Então, tudo o que acontece é em função deles. Vamos lá. como que a gente consegue desenvolver várias coisas dentro da escola? Nós propusemos que cada equipe, que cada segmento tivesse um projeto. Então, cada um lá coordena um projeto. Todo mundo. Todo mundo tem um projeto. Então, eu, eu, Simone e Beatriz, que é a coordenadora, nós coordenamos o projeto de repórter Mirim e o conselho Mirim. Então, esses dois somos nós. E aqui, através desse conselho, é que as crianças colocam os problemas da escola, o que eles querem, o que eles não querem, o que está bom, o que não está, a forma como eles veem cada proposta. Tudo isso é discutido lá. E no repórter, a nossa escola é muito visitada por conta dos projetos. Então, a gente tem aí, você ia adorar isso aqui, você precisa ver. as crianças entrevistam, acho que a Sônia já foi entrevistada, né, Sônia, pelas crianças, né? E o, cadê o menino daqui também da multimídia? Ele também já foi lá. Então, assim, as crianças fazem a pauta, né, e eles fazem as perguntas, a gente fala quem é a pessoa, né, dá uma contextualizada e eles fazem tudo isso. até na última reunião foi tão engraçado, uma criança estava lá filmando, né, aí a pessoa, ah, era o Calegari, né, o Calegari foi lá na escola e a menina filmando, entrevistando, aí ele sentou num lugar e falou assim, dá para você trocar de lugar porque aqui a sombra, não, a luz não está te favorecendo? Ele olhou assim, porque é assim, é nesse nível, né? A Terezinha também já participou lá do conselho e é assim, às vezes os adultos estão falando, não, mas não é bem assim, não, né, você lembra na última reunião? Mas para cá, ou fala, então assim, eles direcionam, então assim, eles entendem muito melhor, a Simone, a Simone é ótima, ela domina tudo que é de informática, mas acho que é um problema geracional mesmo, né, quem, né, passou dos 50, a gente tem um probleminha com essas coisas e as crianças, assim, eles dão aula para a gente, né, de como manusear essas coisas, né, e assim, e do acesso, porque vocês estão vendo, isso era outra coisa, as professoras, ai, Marcia, pelo amor de Deus, eles vão quebrar a máquina, ai, você está louca, quanto custa uma filmadora, que não sei o quê, então assim, tudo é trabalhado, né, o cuidado, mais uma vez o medo, olha como o medo paralisa a gente, né, como a gente deixa de fazer coisas legais com as crianças, porque a gente tem medo, né, mas na verdade, eu acho que esse medo tem uma outra concepção, que é de não acreditar muito nelas, né, então essa, essa é outra lógica que a gente tem que inverter, né, acreditar que a criança é capaz. As ATS e agentes escolares também coordenam o projeto, que é o de teatro, e nesse teatro, elas fazem todo mês uma apresentação teatral, né, que tem aí o grande tema e a diversidade cultural, e aí assim, as agentes e ATS, elas coordenam, mas as crianças é que pensam na história, escrevem, desenham os figurinos, né, eles desenham os figurinos para depois as costureiras fazerem as fantasias, a sonoplastia, como é que vai ser, então, olha o que tem de produção de conhecimento por detrás de todos esses projetos. E uma das coisas que a gente, né, lá, né, fortalece muito com os educadores é que o protagonismo precisa ser de todos, tanto de adultos quanto de crianças, porque não dá só para deixar a criança ser protagonista, como não dá só para o professor ser protagonista. Ambos têm os seus papéis, que são diferentes, né, então, aqui é outro, né, outra, e assim, todo mês tem uma apresentação teatral diferente com cada turma, cada turma faz diferente, a equipe terceirizada, que é o pessoal da limpeza e da cozinha, também tem um projeto, que é o projeto, né, do projeto Saberes e Sabores, que eles têm, então, qual é a função deles, né, ambientar esse espaço do comer para que seja um ambiente para que seja um ambiente prazeroso, gostoso, né. Então, lá, todos os dias, olha, a gente tem a toalhinha na mesa, nós temos um cardápio vivo que é feito pelas meninas, cada dia elas fazem um bichinho com os alimentos que tem no dia, então, aí, fala, olha, está vendo, olha, a tartaruga está vendo que você não quis comer a abobrinha, não quis comer a cenoura, né, Então, o simbólico que está direitinho, tem objetivos, então, o registro, ele sempre vai caminhando junto com a prática ali. A outra questão é a ressignificação dos tempos e dos espaços. Cinco minutos, eu vou fazer igual a você, eu vou deletar, vamos lá, vamos lá, vai lá, Yuri, então, vamos lá. Então, assim, os tempos, quando está ficando gostoso, a gente tem que correr, os tempos, então, assim, outra coisa que lá nós rompemos o paradigma com as datas comemorativas, né, não trabalhamos nada, então, palmas, mas eu me assusto quando eu olho o face ainda às vezes, né, eu me assusto de ver os coelhinhos, né, então, assim, mas nós rompemos, não da noite para o dia, nós rompemos com muitas discussões sobre o que representam essas festas, os aspectos religiosos, né, os aspectos do comércio, qual é a concepção que se tem por detrás dela, agora, não deixamos de comemorar, porque educação infantil é comemoração, é ritual, né, não dá para falar de educação infantil sem falar de rituais, então, isso nós fazemos, então, alguns deles são marcados, né, então, por exemplo, a festa da cultura brasileira, e aí, todas as pessoas são chamadas, né, e lá, nós não temos um cortejo tão maravilhoso quanto o da Naime, mas, nós temos um cortejo lindo também, né, que uma das professoras era do Babado de Chita, e nós, né, ficou famoso esse cortejo de fazer o chamamento das pessoas para a festa, então, os vizinhos, todo mundo já sabe que quando tem festa tem o cortejo, né, e a gente vai chamando as pessoas para entrar. Yuri, nós vamos ter que correr mais, Yuri, vamos lá, eu vou passar um pouco, pode ir, pode ir, é, não estou piscando mais, já estou nervosa, agora já esqueci de piscar, então, vamos lá, a festa da família, então, assim, nós fazemos sempre, sempre, festa da família, e a família mesmo, e a gente fala que é para levar o titio, a vovó, o periquito, o papagaio, né, porque aí a gente consegue entender essa criança, ver essa família, ver a dinâmica, e as festas não são para apresentações, são para o brincar junto, para o construir junto, está vendo, até tem uma mãe ali, né, com a criança no colo, pulando, né, a brincadeira é essa, é junto, né, mutirões, nós trabalhamos muito com mutirões, né, porque é uma escola daquele tamanho, que pena que a Emília foi embora, né, queria brigar com ela das verbas, né, porque, assim, imagina uma escola desse tamanho e sendo integral, né, eu recebo menos ainda pelas verbas, então, assim, é muito difícil manter, mas a escola é linda, vocês podem ir lá, que vocês vão ver que a escola é linda, tudo com mutirão, tudo com mutirão, né, isso aqui são pais, né, que estão, e com desenhos das crianças, eles quiseram desenhar, foi colocado para eles o que desenharíamos no muro da escola, e eles colocaram que eram os espaços educadores, que são as coisas que eles mais gostam na escola, então, toda escola está com os espaços educadores. Pode passar, nem vou falar disso, está aqui também não, então, assim, como que se dá um pouco a questão dos projetos? Sônia, eu vou ter que passar, acho que, tá, um pouquinho, porque senão não vai finalizar. Nós temos, as crianças ficam das oito da manhã ao meio-dia com uma professora, então, nessa parte da manhã, são desenvolvidos, são desenvolvidos os projetos das turmas, que são centrados nos interesses, nas investigações das crianças, Então, na parte da manhã, elas usam determinados espaços da escola. E à tarde, pode passar, à tarde, nós temos, a gente chama de espaços educadores, então, todos os espaços da escola foram refeitos, foram trabalhados de alguma forma. A cada ano, um projeto. No primeiro ano, nós trabalhamos com percursos pelo chão, com pistas e percursos. No segundo ano, nós começamos a trabalhar mais com os espaços verdes. Como é que a gente podia aproveitar aquele espaço verde? Estão colocando tronquinhos, fazendo salas, que a gente chama de salas verdes, como essa, por exemplo, que é a proposta de uma sala sem paredes. Então, lá as crianças ficam o mesmo tanto que ficariam numa sala fechada e fazem todos os tipos de atividade. Só que a diferença é que os passarinhos estão cantando, a borboleta está passando, eles estão pegando a banana que está madura. Então, esta é a grande diferença. A criança está vivendo essa relação com o ambiente. Ela está construindo essa relação. A horta também. Nós temos uma horta e cada turma é responsável por um canteiro. Então, eles discutem o que vão plantar. A gente estuda quais são as plantas companheiras que se autoajudam. E aqui nós temos a ajuda do Pete Weber. Não sei se alguém já ouviu falar. É o trabalho com a permacultura. Então, a gente trabalha com tudo que é da terra, com tudo que é da natureza. Então, aqui, tudo que a gente planta vai para a cozinha e incrementa a nossa alimentação. A comida da escola é toda incrementada com o plantio da horta, principalmente temperos, saladas e legumes. Nós temos o minhocário. Lá, as crianças... Isso também... Tudo que eu estou falando, gente, não é segmentado. É ruim passar assim, mas isso faz parte do cotidiano. É uma coisa que faz parte de todas as turmas. Então, lá no minhocário, eles alimentam. Então, o que sobrou da comida, dos alimentos crus, o que sobrou vai para o minhocário. eles alimentam todos os dias, eles percebem a umidade, como está. Então, vocês imaginam tudo o que as crianças constroem aqui. Perdem o medo, perdem o medo, porque eles chegam... Os educadores também acabam perdendo o medo. Yuri, não acredito, você tem medo de minhocas desse tamanho. Me poupe. Volta. Volta um pouquinho, Yuri, lá. Eu preciso falar disso. A composteira. O nosso lixo orgânico é zero. Então, assim, lá na escola, esse projeto, ele é um ciclo. Sai da terra e volta para a terra. Então, o nosso lixo orgânico não existe na escola. Vai tudo para a composteira. E depois é retirado como adubo orgânico e volta para a horta, e volta para as árvores. Então, imagina a criança presenciando isso. Ela não está ouvindo falar. Ela está vivendo isso. Então, a relação dela com essa terra é totalmente diferente. Pode ir. Então, aqui a sala verde, que eu falei para vocês. Então, eles desenham, eles observam os bichinhos. O tempo todo, eles estão trabalhando lá. Esse é o coração da escola. A sala verde é o coração da escola. As pistas e percursos. Isso aqui foi pedido das crianças. Foi feito em projeto. Eles queriam uma pista para brincar com carrinhos pequenininhos. E o parque é todo de terra. Então, aí cimentamos, mas tudo com a ajuda de pais, de amigos da escola. E a pista de percursos, que até a gente ganhou o prêmio agora da CT. Ganhamos o ano passado em primeiro lugar. E o do MEC também, a cultura e diversidade, também ganhamos. E o Paulo Freire. O ano passado foi bem legal. Conseguiu o ano passado. Enfim, os projetos de educação infantil estão ganhando visibilidade. Porque lá, todos do Paulo Freire, é um todo GMF. Nós éramos a única EMEI. A gente ficou muito feliz. Parque Sonoro, outro espaço educador. Então, também construído. Aliás, foi o primeiro Parque Sonoro. A ideia do Parque Sonoro surgiu aqui do meu sonho e da Cris Pires. A gente sempre quis fazer isso. E aí, nós iniciamos lá na EMEI. Então, tudo e tudo que a gente faz é com material reaproveitado. A gente compra pouquíssima coisa. A brincadeira simbólica da cultura infantil que está sempre presente, essa casinha foi dada pelos vizinhos. Então, vocês imaginam os meus vizinhos lá, como é que são. A gente agora está recebendo muita doação deles, porque agora estão conhecendo o trabalho. E essa... Aqui, esses tronquinhos tronquinhos são outro espaço educador. Todos os lugares da escola, nós tivemos que tirar algumas árvores que estavam com cupins e pegamos todos os tronquinhos e fizemos lá espaços educadores, rodinhas, embaixo das árvores, para conversar, para brincar, para trocar ideia. Olha que delícia! E uma das coisas que a gente faz lá todo ano é a fogueira. Vocês imaginam a gente contando causos lá, porque aí todo mundo acaba lembrando, a Simone é a maior contadora de causos, ela contando, eu também, da minha vida de interior. E lá, com as crianças, tinha criança que nunca tinha visto fogueira na vida, foi a primeira vez. E assamos pinhão lá na fogueira. Então, imagina isso, esta vivência para a criança. Então, olha lá, às vezes, o que é cultura infantil? O que é vivência? É isso. A sala multimídia, ateliê, nós construímos, um ateliê não tinha, então, nós construímos lá um ateliê baseado lá nas experiências de Régio, com tudo baixinho para as crianças, as crianças separam por tipo, por cor. O multimídia, que é um espaço que é usado para tudo, para dança, para teatro, para biblioteca. Então, aqui, todas as linguagens possíveis. as oficinas de culinária e laboratório, então, outro espaço educador. Lá no refeitório, nós pegamos uma parte do refeitório para fazer esse laboratório. Então, ele serve para todo tipo de experiências e uma delas é a culinária. E a gente procura quem dá, quem dá? Os voluntários, os pais, as pessoas que vêm para trabalhar com a gente. aqui, ainda falando dos espaços educadores, um dos grandes desafios era tirar as professoras das salas de aula. Porque, assim, eu não sei o que tem na sala que esse povo gosta tanto de ficar lá dentro. Eu não consigo descobrir. Então, você se imagina uma escola de 8 mil metros quadrados e aí eu olhava as oito turmas dentro da sala. E a gente começou a discutir sobre isso. Então, uma das coisas que a gente trabalhou foi de tentar usar os espaços educadores externos o máximo possível. Então, à tarde, quase não se fica dentro das salas, se fica fora nos espaços educadores. Então, aqui, eu acho que eu nem vou falar disso porque não vai dar tempo, mas, assim, acho que vocês foram vendo um pouco como é construído o PPP, né, da escola, né, em que base ele foi construído. as oficinas, à tarde, então, as crianças, esse fazer das crianças é totalmente diferente. Então, esse fazer, ele fica dentro daqueles três eixos, arte, brincadeira e educação ambiental. Então, por exemplo, aqui, vocês estão vendo o que as crianças estão fazendo? Estão costurando, eles estão bordando. E, olha, muito interessante as discussões de gênero que nós tivemos, porque as professoras falavam assim, não, mas tem que ir para outra coisa e os meninos vão querer o quê? Eu falei, gente, calma, vamos ver se os meninos vão querer também. Muitos, aliás, teve oficina que a gente percebeu que tinha mais meninos do que meninas. Então, olha que interessante, né, para a gente trabalhar com essa outra lógica, né? Então, assim, aqui eles estão trabalhando em tecido, pintura em tecido, aqui estão dançando, dança contemporânea. Os parques também à tarde são liberados. Então, à tarde, as turmas são todas misturadas. As crianças vão aonde elas querem e ficam o tempo que elas querem em qualquer espaço. Nossa, eu já vi a cara de pavor de vocês. Você, né? Então, assim, na escola também foi muito difícil. Oi? É, as reuniões podiam ser assim também. Muito bem. Então, assim, as crianças ficam o tempo que querem aonde querem. Então, os professores, eles fazem vários espaços, né, diversificados e as crianças vão escolher. Então, a gente tem espaços de mais calma porque, assim, uma das coisas que o adulto tem muita preocupação. Ai, mas a criança vai ficar 8 horas, aí tardinha, não vai descansar, não vai dormir, né? A primeira coisa que as crianças falaram para mim é que eles odiavam dormir na escola porque eles eram obrigados a dormir antes e eles odiavam. Agora, tem criança que dá uma caída depois do almoço, como todos nós, não é? Então, assim, tem espaços que são mais calmos para essas crianças irem. Tem o espaço dos livros, tem o espaço da confecção de roupinha de boneca, tem vários espaços e tem os espaços onde eles pasmem mais gostam. Não são os lugares de calma que eles querem, eles querem os lugares de movimento. Então, nos parques são propostas intervenções. Então, cabaninhas, elásticos, né? E coisas diferenciadas. Provoquei, agora estou até com medo das perguntas depois. Bom, então, assim, rompendo as paredes da sala. Então, é isso. A gente tenta... Olha o que ele fez comigo agora. Ó, vou até... Zero, acabou. Vamos para o final. Vou acabar. Eu tenho um problema com o tempo, né, Vera? Vai, Yuri. Vai. Bom, aí... E aqui, só falar que a gente não faz isso só dentro da escola. né? Nós saímos muito, muito. Nós vamos ao Clube Pelé, que é pertinho lá da escola. Nós fazemos cortejos, nós fazemos passeatas, fizemos agora, né, da Dengue, em todo o bairro. Toda semana, a gente vai na feira. Toda semana, a gente vai na feira comprar alguma coisa para incrementar a comida. Nós vamos em todos os lugares possíveis, na casa das pessoas, né? Vamos nos museus, Estamos sempre, sempre atrás de transporte, sempre atrás das coisas. Mas tudo quanto é, né, atividade cultural, peço muito ônibus, né? Mas eu tenho um projeto que embasa isso, né? E aí não tem argumento, né, comigo. Então, é isso. Então, só vou para o final. O parque, pode ir, nem vou falar, eu só quero ir para o finalzinho. Pode ir. E aí, assim, né? Aqui é a horta da nossa escola, que é a horta mandala, né? Que a gente acredita nessa, coisa do universo. E aí, né? Sempre Paulo Freire, né? Educar, impregnar de sentido o que fazemos a cada instante. É isso que a gente tenta fazer a cada dia. Obrigada. bom dia para todo mundo. Hoje estou muito feliz. Nós vamos inaugurar o primeiro cinema da periferia, no céu do Tantã. Para que as pessoas... E hoje, assim, eu estou muito feliz. Estava falando para a Cissa, a minha equipe está me mandando um monte de mensagem contando histórias da primeira vez que foi ao cinema com os pais. E não é à toa que eu abro dizendo isso, porque eu vou falar da ocupação do que a gente chama de território central das infâncias. E aí, esse trabalho eu apresentei no Coped, então vou fazer uma reprise aqui para vocês. Emei Gabriel Prestes provocando educação integral a céu aberto. Então, lá, a gente já tem uma discussão de território como um céu, mas não como um território céu fechado, mas um território onde a escola se transborda para esse território. E aí, eu vou pedir licença para lembrar de Paulo Freire, que eu aprendi com ele há 29 anos atrás, 25 anos, quando entrei na prefeitura, que a gente tinha um movimento de reorientação curricular que se chamava Um Primeiro Olhar Sobre a Realidade Local. Quem lembra disso? Lindo, não é? Maravilhoso lembrar disso, não é, Ana Cília? E que era o quê? Ele convidava nós, professores, a olharmos para esse território, a conhecermos esse território, a sabermos quais eram as demandas, as dificuldades, a potência desse território, trazer para o interior da escola, ir junto com as crianças, com o conselho de escola, discutir que projeto político, pedagógico, temos para o território. Então, o que nós estamos falando, gente, não é de agora. o professor Paulo Freire já nos ensinou há bastante tempo. E aí, isso que eu estou falando, que eu vou apresentar aqui, esse novo olhar do território central, a gente também apresenta para as crianças numa coisa que a gente se chama de contextualização do território para as crianças. Então, a cada vez que a gente sai com as crianças, a cada local que a gente vai, a gente, o professor, vai até esse local antes, que a gente chama de abertura de campo, a gente traça no Google, junto com as crianças, um mapa do lugar que a gente vai. E isso é discutido na roda de conversa e, no ano passado, que é essa apresentação, a gente começou a fazer contextualizações do território. Então, a gente trouxe para as crianças, até por conta do projeto de cultura popular brasileira que tem em meio Gabriel Prestes, sobre que lugar é esse que a gente mora. Esse lugar, lá em 1500, ele foi habitado pelos indígenas. Então, a gente tem o pátio do colégio, que a gente contou a história do pátio do colégio para as crianças, de como foram sendo construídas as aldeias, como esse território foi sendo construído a partir dessa ocupação e dessa como eu posso dizer, porque tem também, a gente tem o Marina Cinta do outro lado, que tem lá o padre Anchieta, dessa, eu perdi a palavra agora, o que os jesuítas fizeram com os indígenas? Exatamente. Então, a gente foi contando para as crianças, assim, do jeito que vocês estão aqui, num telão, todas as crianças ocupando ali o espaço do refeitório, assim como a Márcia contou, o nosso refeitório é multiuso, porque, diferente de você que tem 8 mil metros quadrados, a Gabriel tem 3,5, então, os espaços, eles viram várias potências e o refeitório, ele é cozinha experimental, ele é roda de conversa, ele é conselho de escola, ele é baile quando está chovendo e ele também é contextualização, ele também é cinema. Muito bem. Então, é essa história lá, nós temos, então, essa potência no centro de São Paulo, eu digo que o centro, ele é bastante ambíguo, bastante contraditório, porque ele tem uma história dessa confinamento, mas ele também tem uma história de resistência, pode passar, e ele também tem uma história ligada à ditadura e eu acho que isso é importante a gente retomar, a gente retomou isso na segunda virada educação, que foi o ano passado, a gente teve uma roda de conversa sobre resistência, contando a história da Maria Antônia, da invasão da faculdade de filosofia e isso também a gente contextualizou para as crianças, a importância da rua Maria Antônia, a importância de Chico Buarque de Holanda com aquele espaço, porque isso você vai criando para as crianças uma potência do território, ela vai compreendendo que apesar de ser um território hostil para as crianças, que também tem potência, também tem efervescência cultural, também tem resistência, pode passar. E aí uma outra peculiaridade do território central e até um pouco mais expandido, a especulação imobiliária. E isso, mas, Naime, o que isso tem a ver com as crianças? Isso tem tudo a ver com as crianças, porque a gente perde a possibilidade dos nossos parques, vocês sabem que existe uma luta, um polo de resistência, por exemplo, no Parque Augusta, que atravessando a Gabriel Prestes você tem essa história ali, que as crianças acompanham, essa história de resistência do Parque Augusta, são vários grupos, vários coletivos que brigam por aquele espaço e a nossa própria história enquanto as EMEIs do território. Eu vou falar um pouquinho da Gabriel, mas não é só a Gabriel que tem essa história. A gente já teve tentativa de fechamento da EMEI Armando de Arruda Pereira, que é uma grande parceira nossa. A nossa querida Patrícia Galvão foi fechada e está em salas emprestadas dentro da Caetano de Campos, que é uma escola estadual. E a EMEI Gabriel Prestes também teve o fechamento no ano de 1999 para 2000. Ela ficou um ano fechada porque foi tomada pela especulação imobiliária, no caso, foi pela Faculdade Presbiteriana Mackenzie, que ficou com aquele espaço durante um ano e depois foi retomado no próximo governo. Isso foi no governo Pita e no próximo governo ela foi retomada enquanto espaço público e das crianças. E aí, como é que a gente diz para nós, professores também da Gabriel Prestes, que o centro é esse espaço que não tem reconhecimento, que as pessoas não se sentem pertencendo àquele espaço. É o espaço de confinamento, o espaço de violência urbana e esse dado, só para casar com a luta de resistência do Parque Augusta, pela Organização Mundial da Saúde, nós deveríamos ter 12 metros quadrados de área verde por habitante e nós não temos essa proporção para cada habitante do centro da cidade. Então, a luta pelos parques na cidade é uma luta das infâncias paulistanas. É uma luta nossa. Quantos de nós aqui brincou em praças e parques públicos quando éramos pequenos? E os nossos pequenos hoje não têm essa possibilidade de brincar nesses parques, ainda querem nos tirar desses parques. Pode passar. Teve uma situação muito bacana o ano passado que a gente fez uma parceria com a Casa Amarela, que é um casarão também da década de 30, atravessando a Rua da Consolação. Ela fica bem de frente para Gabriel Prestes, que eles se intitulam, eles estão na terceira gestão e se intitulam como um quilombo. Um quilombo é um espaço de resistência negra, de ocupação de artistas negros e eles trabalham com a população de rua. E foi muito legal a parceria, que até hoje continua essa parceria com a Gabriel, porque essa população trabalha com a população de rua e veio trabalhar a Lei 10.639 com a gente, lá em parceria com os professores. e a gente fez um desenho muito interessante no final do ano, que foi pensar na história do zumbi dos Palmares ao mesmo tempo, pensar no imaginário das crianças, o que para eles eram zumbis, que eles traziam as histórias de terror, de filmes de terror, pensar nas crianças que habitam a Cracolândia, que são chamados de zumbis. E também nós pensamos um pouco na história da música negra e emprestamos o Michael Jackson com o thriller, onde ele traz um pouco essa perspectiva do imaginário das crianças. E isso foi apresentado na Noite do Máximo Respeito, um alto de Natal negro que nós fizemos no final do ano. Então, essa perspectiva nós também apresentamos, porque é verdade que a gente tem que trabalhar com o imaginário, mas também é verdade que não dá para negar a realidade que as crianças enxergam todos os dias. quando elas saem no território, elas enxergam isso. Então, poder trazer isso é essa coisa do Paulo Freire, é poder trazer esse olhar da realidade local para a gente também discutir com as crianças. Pode passar. Já falei da questão da resistência. A gente diz que a consolação é o palco das manifestações da cidade de São Paulo. Então, é verdade que a gente precisa muitas vezes tornar uma unidade dentro da prefeitura, mas também é verdade que é importante cada escola ser olhada na sua peculiaridade. Nós temos uma discussão lá na nossa DRE, por exemplo, da nossa escola, que não dá para ver nem a Gabriel Prestes, nem a Patrícia Galvão e nem a Armando de Arruda como a gente enxerga as outras escolas, porque, quando a gente tem mobilizações, e em 2013 foi terrível, porque era polícia, era bomba, as crianças ficavam muito assustadas. Elas choravam, achavam que os seus pais iam morrer. Então, essa discussão precisa ser feita de uma maneira muito honesta com os nossos dirigentes, porque não dá para enxergar essas escolas da mesma forma que outras escolas. Nós estamos na eminência de um perigo de colocar as crianças na nossa escola fecha às sete da noite, que é o momento em que está fervendo a mobilização. Então, é importante fazer esse diálogo. Pode passar. Aqui, então, a gente ainda preserva o nome de parque infantil em uma homenagem, em uma alusão a Mário de Andrade. A gente faz questão de não tirar isso da nossa parede, essa marca de Mário da nossa parede. É uma arquitetura modernista, o nosso prédio, acho que é parecida com a sua também. Márcia, não sei se eu vi um espaço lá seu que é muito parecido com o nosso. Ali está 62 anos, mas a gente está completando 63 anos. A nossa documentação, então, por conta da escola ter sido fechada, e vou dizer para vocês que não ficou um papel para contar a história. A imagem que a professora, que na época era diretora, que a Regina França tem, foi do último bem patrimonial, indo embora, que era um piano de cauda. não ficou um papel para nós contarmos a história. Então, o que aconteceu quando a Arlete chegou? Ela começou, e depois continuamos isso com a Mônica Galibe, com a professora Maria Luísa Mendonça, que era a nossa ex-coordenadora. Uma tentativa da gente retomar essa documentação pedagógica, a gente escrever a nossa história e ficar, assim, buscando com aquele que agora é pai de aluno e já foi aluno, com as histórias do próprio movimento do Parque Augusta, porque tem um coletivo do Parque Augusta que fez resistência para que a escola fosse aberta. Então, essas histórias, numa tentativa de a gente buscar essas memórias para compor a nossa documentação que conta, de fato, da história de 15 anos para cá, porque a gente não tem o todo disso antes. É uma escola que atende, de 3 anos e 10 meses a 5 anos e 11 meses e que, em 2005, tinha 170 crianças e hoje conta com 200 crianças. Pode passar. Então, está aí a nossa querida Arlete, que hoje carrega o nome no céu Arlete Persoli. Então, acho que não é à toa que a Gabriel, em 2015, vem falar de território a céu aberto, porque traz numa das suas diretoras essa fortaleza da cidade educadora, essa força, essa potência que a Arlete já nos trazia e que depois levou isso também, somou-se ao bairro educador de Heliópolis. Pode passar. Só um pouquinho. A Arlete trazia com muita força uma coisa que o professor Brás também traz e quem é do Ipiranga aqui vai saber. O professor Brás, tanto lá no bairro educador quanto agora na Adreipiranga, ele fala também dos mesmos princípios que a Arlete defendia conosco, que é uma escola que possa ter autonomia, responsabilidade, solidariedade e a gente, enquanto corpo docente, foi completando esses princípios também. O diálogo, a escuta, a participação, a ocupação da cidade pelas crianças, suas famílias e seus educadores foram princípios que nós agregamos a esse legado que a Arlete nos deixou. aqui, essa foto é de um bosque na parte de trás, bem coladinho no Mackenzie, na parte de trás da escola. A nossa escola tem uma questão também com a pedagogia da morte muito forte e aí muitos de vocês podem ficar até assustados. Vocês conversam sobre morte com as crianças? Sim! Porque, quando trabalhamos na relação com a natureza, não é, Márcia? E a gente também vai envelhecendo, eles veem, por exemplo, essa professora que não tinge os cabelos, que o cabelo vai ficando branco, que a folha da árvore que cai fica amarela, que o bichinho morre. Em especial, a conversa sobre morte que tivemos em 2014 foi muito forte porque começou, na verdade, com os passarinhos, cai muito passarinho das árvores. É até uma investigação que a escola procura fazer com outros departamentos da prefeitura porque que cai tantos passarinhos mortos das árvores. E isso mobiliza muito as crianças. Então, no bosque de trás da escola a gente tem um cemitério de passarinhos, onde eles enterram esses passarinhos com a professora Eliane, que é de uma sensibilidade maravilhosa. E nós tivemos algumas ocorrências de morte. Nós tivemos um irmão de uma criança que faleceu e que mobilizou a menina e mobilizou toda a turma dela. Inclusive, a professora com as crianças é que tiveram a ideia de ir ao cemitério da consolação que a Márcia apresentou aqui para vocês. Foi essa turma que morreu o irmão dessa menina. Depois morreu o pai de uma professora. Da mesma maneira que morreu um professor da escola, foi encontrado morto há dias já no seu apartamento e isso mobilizou a escola muito. E também foi o ano que a Arlete faleceu. Então, a escola, neste ano de 2014, teve que lidar com muitas mortes e foi algo que nós trouxemos para o nosso PPP. Ao invés de a gente entender isso apenas como um lamento, como um luto que todo mundo tinha que ter vivido, nós trouxemos isso para a discussão com os pais e com as crianças. o que mais que eu tenho daqui para falar? Pode passar. Bom, as nossas andanças, então, como eu falei para vocês, desde 2009, a gente, na verdade, desde 2005 com a Arlete, isso foi se intensificando, essa saída com a cidade. A gente disse que o nosso, a extensão do nosso quintal é a biblioteca Monteiro Lubato, que as crianças estão aqui. Sempre que a gente sai, sempre, as famílias são acionadas e elas gostam muito e os professores que saem menos são cobrados pelas famílias. Aquela professora não está saindo muito, ela não está me chamando, por quê? Então, as famílias, a gente já conseguiu criar cultura com as famílias de sair para o território. Pode passar. Aqui foi a virada da Educação 2014 e também preciso contar para vocês que nessas andanças a gente recebe então a visita de três meninos incríveis, incríveis porque não são da educação, incríveis porque são muito meninos, eles têm até 25 anos, 26 anos, então, e são pessoas inteiramente mergulhadas na educação, que é André Gravatá, Daniel e Anay e Antônio Sagrado Lovato, que fez o Quando Sinto que Já Sei, que muitos de vocês devem ter visto. São grandes parceiros da EMEI Gabriel Prestes, em 2014, estiveram lá conosco, nos espicaçando, como diria meu marido que é português, nos espicaçando, nos mobilizando, nos despertando mais uma vez para o olhar no território e a gente compôs junto com eles a primeira virada de educação que, em 2015, para a nossa alegria, já foi algo que não foi só do território central, que pertenceu a outros bairros também da cidade de São Paulo, que o estado de Minas Gerais parou três dias para a sua virada de educação e que a gente gostaria muito que fizesse parte do calendário nacional brasileiro a virada de educação todo ano. Pode voltar só um pouquinho. Então, assim, não é porque foi a virada que é a cozinha experimental, ao contrário, a cozinha experimental já é uma potência da Gabriel, então, ela é uma das atividades incorporadas à virada de educação. Pode passar. Os cafés com poesia. Os cafés com poesia também foram mobilizados em 2014 pelos meninos do Movimento Entusiasmo, porque a gente acreditava que ainda estava fragilizada a nossa relação com as famílias. A gente não estava contente só de que as famílias viessem para dentro da escola para festas e reuniões de pais. A gente queria, de verdade, um espaço em que a gente pudesse não debater, mas dialogar. Diálogo é algo que é diferente, principalmente o diálogo na infância. O diálogo na infância exige muita sensibilidade. E não foi à toa que a gente trouxe a palavra poesia para dentro desse diálogo. Então, e poesia para a gente não é declamar poema. A poética está no jeito de a gente vestir, no jeito de a gente falar, no jeito de a gente compor uma mesa, no jeito de a gente receber as pessoas. Quando a gente recebe bem, com o calor humano, com o coração aberto, a gente está sendo poético. Então, foi isso que a gente discutiu, que os meninos trouxeram esse bálsamo para a gente, que eu acho que a gente não estava sabendo muito bem como expressar um desejo que a gente já tinha e eles só criaram um corpo nesse nosso desejo. Então, a gente fez os cafés com poesias, que eram um convite de sábado, onde a equipe voluntariamente estava lá para receber essas famílias e onde elas eram recebidas com o café da manhã, com música de Marisa Monte, com oficinas de arte com as crianças. E isso foi, inclusive, um dos artigos que a gente escreveu, não é, Sônia? Para a revista Magistério, que vocês também devem ter lido. Pode passar. O segundo café com poesia, aí já foi interessante que a gente fez uma parceria com os agentes de cultura da Secretaria Municipal de Cultura, que a gente já estava nessa discussão da Cultura Popular. Então, a gente trouxe um casal de repentistas e um cordelista. E foi muito legal porque tem a Chácara Lene, que é do lado, que ela era inicialmente, há alguns anos atrás, Biblioteca Circulante Mário de Andrade. Aí retiraram o acervo de lá. Em 2010, ela começou uma reforma, uma restauração, não é nenhuma reforma, uma restauração, porque é uma casa centenária. E aí legitimaram lá o gabinete do desenho. Só que também, depois de um ano, o acervo do gabinete do desenho foi para a OCA, no Parque da Ibirapuera, e a casa ficou vazia durante um ano e meio. Essa casa começou a fazer parte dos nossos sonhos. A gente queria que essa casa fizesse parte da educação integral. E aí a gente tentou de todas as formas, inclusive discutindo nos cafés com poesia, com as famílias, que começaram a sonhar conosco. A gente só não sabia se a gente queria criança pequena, se a gente queria que alongasse, fazesse uma M&F, que a gente não tem na cidade, mas a gente começou a sonhar coisas novas. E aí a gente começou a ocupar essa casa. E os repentistas fizeram, inclusive, um repente, dizendo sobre esse nosso sonho. Meu sonho é ter o casarão. Pode passar. Aí é uma das ocupações no casarão, não é dentro da Gabriel. Foram os indicadores de qualidade na educação infantil, que foi num sábado. Então, a gente aproveitou para fazer uma ocupação dentro do casarão, enquanto as crianças eram recebidas na Gabriel com brincadeiras, com vários voluntários também, viu, Márcia? Com judô, com várias atividades dentro da escola. e com voluntários, porque os professores estavam conosco na discussão dos indicadores. Aqui foi o primeiro cortejo poético que a gente fez. E a gente terminou esse cortejo na Praça Roosevelt. Esses artistas são artistas da Casa Amarela. Nesse dia, foi um dia muito importante para nós, porque nós entregamos para o professor Brás Nogueira um documento que foi formulado pelas famílias nos Cafés com Poesia e que foi entregue para o Brás pedindo a educação integral no território. Aqui foi o segundo cortejo poético, onde a gente aproveitou para anunciar duas coisas. A gente anunciou a Festa da Cultura Popular, que a gente teria em agosto, e também anunciamos a segunda virada da Educação 2015 por um olhar mais poético. Só volta um pouquinho. eu queria que vocês vissem o olhar deste menino. Isso aqui, eles estão saindo no portão que dá para a rua, que dá para a rua da Consolação. E, a hora que esse menino viu os tambores do maracatu e o portão se abrindo para a rua, ele fez essa expressão. Inclusive, a professora Vanessa Oliveira fez uma apresentação na segunda virada lá na Mário de Andrade com uma indiana, uma educadora indiana que veio falar aqui no Brasil e ela apresentou essa foto e ela fez exatamente a análise do rosto dessa criança, de guerreiro, assim, nós estamos bem guerreiros saindo para a rua de índio. Vale lembrar também, porque alguém colocou no portal, ah, mas vocês trabalham tanto a questão da realidade, índio não se veste dessa forma, se veste, sim. Inclusive, eu aprendi aqui nesse lugar, quando a dona Sônia chamou a gente de uma educadora indígena e ela disse que os guaranis paulistanos usavam, exatamente, usavam esta vestimenta e nós pesquisamos isso com as crianças, exatamente, e por isso tomamos essa decisão, pode passar. Mais um pouquinho do cortejo. Aqui, muito legal, esse segundo cortejo, a gente conseguiu colocar 300 crianças entre, descendo a Consolação, entrando pelo Praça da República, aí a gente entrou dentro da EMEI Armando de Arruda, a EMEI Armando saiu conosco, seguimos pela General Jardim até chegarmos na Biblioteca Mário de Andrade, onde a Tropicalhada fez um grande show para todos nós. Monteiro Lobato, desculpa. Olha que interessante, gente. O que vocês estão vendo aqui atrás? O que tem ali atrás? Morador de rua, exatamente. Então, assim, eu digo que eu não aceito muito o argumento de algumas escolas e, principalmente, onde eu estou agora. Eu posso falar porque eu estou dentro de um céu e eu tenho cinco unidades dentro de um céu que não ocupam o céu como nós ocupamos esse território hostil. Não ocupam. E não é, nem falando de criança pequena, até porque, eu até faço um elogio ao seio do céu Butantan, que é o que mais ocupa os espaços do céu com os bebês. É o que mais ocupa. Os outros, mesmo da EMEF, mas eles vão se perder. Gente, mas está dentro do céu. Como assim? Eu saio com criança de quatro anos na consolação. Não dá para ouvir esse tipo de coisa. Essa questão do medo. Que medo é esse? Nós precisamos conversar sobre esse medo. que medo é esse que nós temos, gente? Nós não estamos falando de algo real. Não é possível. Porque nós aqui, olha, quem que está aqui? São mães, são professores, uma das diretoras, lá da Armando de Arruda, e as crianças. Então, assim, e tínhamos também a Guarda Civil Metropolitana nos acompanhando, mas esse medo a gente precisa conversar dele. porque, senão, a gente não vai desenvolver esse nosso sonho de ir com as crianças para o território. Isso que eu falei lá do professor Paulo Freire, lá atrás, esse primeiro olhar sobre a realidade local. Pode passar. Aqui, esse também foi o segundo. Pode passar. Aqui, a Festa da Cultura que saiu no portal. Pode passar. Também a Festa da Cultura. A Festa da Cultura. Pode passar. Aqui. para só um instantinho aqui que eu queria dizer, então, de uma coisa importante que eu acho que faltou nas outras falas que me antecederam, que é a formação dos professores. A formação que nós acreditamos na Gabriel e que é algo que eu tenho tentado levar, inclusive, para dentro do céu, não é apenas daquela da leitura dos livros. A leitura dos livros é fundamental. O terreno teórico, mais do que eu, que estou lá na USP, inclusive com um grupo de estudo com a professora Marcia Gobri, com a professora Mônica Pinaza, mais do que eu, eu defendo a teoria. O terreno teórico, as gramáticas, como diria a professora Júlia Formosinho, acalantam o nosso coração. Mas, se nós pararmos para pensar há quantos anos nós formulamos os nossos pés em cima de leituras e de discussões e o plano das concepções continua da mesma forma, alguma coisa tem errado. Nós estamos errando em algum lugar, minha gente. Então, o que nós percebemos na Gabriel Prestes? Que a formação precisa se dar na vivência. É na vivência do educador na cidade, é na vivência do educador na construção de uma festa que o coordenador tem que ficar indo atrás desse professor e dizendo olha o que você está fazendo, tal teórico diz isso. É na vivência que a gente traz a teoria e isso vai dando uma integralidade dentro do professor. Ele vai percebendo que existe algo integrador dentro dele, que ele não está discutindo uma teoria na sala dos professores para depois ter que aplicar numa atividade. Não é isso, ele está vivendo uma situação que o coordenador junto com ele está dizendo o que você está fazendo, fulano de tal diz olha que bacana que você está fazendo, olha que legal que você está fazendo, o que você acha? Que desdobramento isso pode ter? Além da vivência, a problematização, que aí eu acho que é um exercício mesmo nosso de gestores aprendermos a problematizar os professores para que a gente possa dar um salto de qualidade. Eu queria só um instantinho, volta lá. olha o olhar dessa professora, assim como eu chamei a atenção do olhar da criança, eu queria que vocês olhassem para este rosto, a alegria, Neuzinha, a alegria, o encantamento. E essa alegria, gente, ela vem de refletir do fazer, no fazer, não é na sala dos professores, é no momento do fazer que eu estou refletindo sobre o meu fazer. Pode passar. aqui, então, foi o terceiro cortejo, nós fizemos quatro cortejos, fora as andanças, tá, gente? Eu não estou falando das andanças, estou falando só dos cortejos. As andanças são outras coisas, que é a ocupação das crianças do território, é outro departamento. Então, o terceiro cortejo, desculpa, foi junto com a Universidade Antropofágica de Zé Celso Martinez, quando, agora você vai ter que me dar mais também, também vou ganhar mais tempinho aqui, é bem rapidinho, já está acabando. O Zé Celso Martinez, ele fez uma parceria conosco, eles têm, pela Lei Rouanet, eles têm uma verba, exatamente, onde eles trabalhavam com as crianças do Bixiga. Juntamos a fome com a vontade de comer, visto que as nossas crianças moram no Bixiga. E eles não estavam tendo muito êxito lá no Teatro Oficina. os pais não queriam que as crianças fossem para o Teatro Oficina por N motivos, um deles eu atribuo até a preconceito mesmo. Então, em vez das crianças irem ao teatro, por que não os atores irem até a escola? Então, a gente fez vários momentos de práticas teatrais, de vivência, onde também a gente fez a formação dos professores em práticas teatrais, vivendo as práticas teatrais. E aqui, então, a gente está com os atores, onde a gente faz a abertura da segunda virada da educação Pode Passar. Aqui, a segunda virada, uma oficina com um outro parceiro nosso que se chamou Pequeno Sustentável, Pode Passar, Cozinha Experimental, Pode Passar. Essa índia é uma cacique Pancararé, Alaide, também esteve conosco, é uma parceira também nossa, Pode Passar. Aqui, temos até a Lélia de Outro Céu, infelizmente, ela não está aqui, mas a gente fez essa discussão sobre a ditadura e qual foi e não foi a nossa surpresa que nós recebemos essas pessoas lindas para discutir ditadura. Olha que interessante, Pode Passar. Aqui, foi os Parlapatões, então, vocês estão vendo aqui mais alto porque tem uma perna de pau, os Parlapatões em plena Praça Roosevelt, onde a gente fez um debate sobre Paulo Freire na Praça Roosevelt. Aqui, o quarto cortejo que a gente fez em parceria, então, com o DOT, na época, DOT Infância, onde a gente foi para o Parque do Ibirapuera para comemorar os 80 anos da educação infantil. E nós levamos, isso é importante falar, levamos toda a nossa comunidade num sábado para fazer o cortejo conosco. Aí, aqui, agora, eu vou falar de alguns espaços de formação onde nós discutimos a cidade educadora. Aqui foi na Uma Paz, vocês estão vendo o professor Brás ali e a Beatriz Goulart, onde a gente foi discutir com eles e outros parceiros sobre a cidade educadora, pode passar. Eu digo assim também, eu digo duas coisas que, para mim, é um sinalizador da formação do educador. Quando o educador diz assim, quando ele vai relatar a prática dele para outros, ele diz assim, na nossa escola, eu acho lindo, porque já revela nesta fala que ele, primeiro, tem um orgulho. Na nossa escola, é assim, já tem um orgulho, já tem um coletivo implicado na narrativa dele, é na nossa escola, não é na minha escola, é na nossa escola. Então, tem uma compreensão de coletivo. E o outro sinalizador, para mim, o termômetro, é quando esse professor também vai buscar outras formações. Quando esse cara quer ir muito ao cinema, quando esse cara quer ir muito ao teatro, ele traz isso para o coletivo, para a discussão do coletivo. E quando ele quer ir para outros grupos de estudo. Então, aqui é um grupo de formação de gestores, agora a professora Andréia também participa comigo, que está ali no fundo. O Contextos Integrados da Educação Infantil, com a professora Mônica Pinaza, que já existe há 13 anos. Então, nós temos, estou levando agora a Elisângela, que é a nossa coordenadora, para também compor este grupo e fazer essa discussão. Aqui, o grupo com a professora Márcia Gobi, lá na casa do Mário de Andrade, no qual a Indira também faz parte aqui conosco desse grupo. Pode passar. As professoras da Gabriel compõem grupo com a professora Tizuco. Então, assim, eu estou trazendo isso para vocês, para a gente ir percebendo que alimentar esse processo de formação nos professores, na cidade, também é importante. Quando a gente discute cidade educadora, é para todo mundo que está dentro da escola. É para levar dois ônibus lá para o Parque do Ibirapuera com a comunidade, para levar para o céu, a gente fazer essa ponte, pegar também os ônibus que a gente tem, em vez de a gente pagar a Chácara Encantada, nós temos 46 céus na cidade, que tem tudo nesses céus. É rico, cheio de potência. Então, para que a gente vai pagar a Chácara Encantada com o dinheiro da PM? Não precisa. Pega o ônibus da André, vai para o céu. Então, isso também é a cidade educadora e é essa possibilidade de formação dos educadores. Pode passar. Aqui, a Renata Dias foi falar para as educadoras dentro da Mário de Andrade. Então, foi uma outra coisa que a gente fez, uma ruptura dos encontros pedagógicos que a gente chama, em vez de reunião pedagógica. A gente chama encontros de formadores pedagógicos ou encontros educadores, onde a gente faz também tanto o PEA, a formação do PEA, a gente faz no pertinho ali, na Biblioteca Mário de Andrade, na Casa Amarela, no próprio Casarão, na Monteiro Lobato, em outras escolas. Então, a gente também faz essa formação. E a Renatinha foi lá falar conosco aonde duas professoras se apresentaram. Isso também é bacana. a gente convidar os nossos professores a se apresentarem para outras pessoas. Isso vai empoderando. E, quando a gente se apresenta, eu mesma agora aqui vou sair com um monte de reflexão da minha própria fala. Porque, quando a gente tem a possibilidade de narrar uma experiência, a gente está refletindo sobre essa experiência. Então, também é um momento formativo. Pode passar. aqui foi a Fernanda Renz, que a gente exibiu os sementes do nosso quintal. Então, houve uma discussão com as professoras. A Fernandinha foi. A professora Soraya Chung, também, da Faculdade de Educação Física da USP, mediado pela maravilhosa Shirley, que também não está aqui. A Shirley Oliveira, que é uma fofa. Pode passar. Tivemos também uma discussão de currículo integrador e documentação pedagógica no Sesc Belenzinho, onde juntamos o SEI da Irene, que é o SEI... Quem lembra? Jardim Matarazzo e a EMEI Gabriel Prestes. Juntamos para discutir documentação pedagógica, registro e currículo integrador. Foi muito bacana essa discussão. Olha que espaço lindo, gente, que nós temos na cidade. para a gente usar? Não é bacana? Com toda a infraestrutura, olha só, além dos céus, né? Então, nós temos muito espaço rico, potente na cidade para usar. Pode passar. A volta é só um pouquinho. Só para lembrar que, olha, ali nós temos uma professora, a professora Mariana Fernandes, que também é outra coisa, sabe? Quando a gente for falar das nossas práticas, nomear os nossos professores. Eles têm nomes também. Eles também são potentes. Acreditar nesses professores. Isso dá um empoderamento ao corpo docente que nós, na Gabriel, somos muito tranquilos, assim, nós, enquanto gestores, não é, Mônica? A gente pode sair, porque nós sabemos que o trabalho vai continuar. A gente pode sair da escola, porque o corpo docente, ele é empoderado. Quando nós temos um corpo docente que se apropria do seu projeto, que tem vida, você pode se aposentar sossegado, pode ir para a SME, pode ir para o que você quiser, pode ir para o CEL, que está tranquilo. O corpo docente está lá, na batalha, para que aquilo continue, porque ele acredita naquilo. Pode passar? Aqui, então, é o casarão, um trabalho de corpo, um trabalho que a gente tem defendido muito. O século XX roubou nossa possibilidade de corpo. A gente só acredita nesse tipo de formação e não é essa formação aqui também que vai dar conta das necessidades que nós temos na contemporaneidade. Nós precisamos mexer nossos corpos. aqui, professora Mônica Pinaza foi falar para a gente também, foi dialogar com a Elisângela, pode passar. A formação na vivência que eu falei para vocês, então, esse é um laboratório de teatro com o pessoal do Oficina. As nossas andanças na rua, a gente também tem fogueira lá, Márcia, mas eu gostei da ideia dos toquinhos, já falei para a gente dar um pulinho lá no Parque Augusta para ver se tem um estoco lá de árvore para a gente botar também em volta da nossa fogueira. Pode passar. Aqui eu trouxe também o Paulo Freire para a gente. Ah, rua. Só falam de tirar as crianças da rua para sempre. Eu sonho com as ruas cheias delas. É perigosa, dizem, violência, drogas. E nós, adultos, quem nos livrará do perigo urbano? De quem eram as ruas? Da polícia? Dos bandidos? Vejo por outro ângulo. Um dia, devolver as ruas às crianças ou devolver as crianças às ruas ficariam ambas muito alegres. Paulo Freire. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Pode passar? Pode. Pode. Eu só queria... Essa é a última tela, tá? J.K., senão ele me mata. Eu corri pra caramba. É assim. A gente tem alguns documentos online que vocês podem acessar. Primeiro, a página que não está atualizada, não é mais essa foto. É uma foto de uma camiseta toda suja que está escrito aqui, tem criança feliz. Agora é essa a capa de página da Gabriel. Mas, no ano passado, estava essa capa que também é muito bacana. porque são os meninos no muro. O menino pode subir no muro na Gabriel, pode subir na árvore, pode ir para sorvete, o que eles mesmos fizeram. E tem as meninas também. Menino é na meninice, na mineirice. Nós temos um livro que está documentado essa história que eu contei para vocês, toda em forma de poesia, que se chama Mistérios da Educação, que está no site www.movimentoentusiasmo.me. Vocês podem fazer o download do livro gratuito. Também, de tudo o que a... As fotos que a Márcia mostrou no cemitério, elas são um pedaço do documentário Inventa o Olhar, que é um documentário que tanto está na página do Movimento Entusiasmo que eu falei agora, quanto está no YouTube disponível. É um documentário que tem 20 minutos e que conta a história da integração da EMEI com as escolas estaduais e com os equipamentos socioculturais do território. Também temos o nosso blog oficial na Secretaria Municipal de Educação, que tem toda a nossa história lá, várias fotos, vários registros e na página da Gabriel também. Muito obrigada. Desculpa se me alonguei. Aplausos. 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 Aplausos.